Fala galera, bem-vindo, welcome, bem-vindo, eu mudei a ordem, né, eu mudei a ordem, eu falo em várias línguas, eu sou poliglota, eu falo em várias línguas, poliglota é depois de três línguas? Quatro, poli, poliglota, de quatro, né, mas eu falei que é errado, eu falei que são três línguas, mas o certo seria? Poli, polidense, eu já falo em polidense, Fala pessoal, estamos aqui com um name view muito especial, porque tá o Ian aqui, na real não é, não é, é especial também, queria agradecer ao doutor Rafael Galassini, dos nossos, legal, queria agradecer ao doutor Guido também, Guido, muito obrigado por ter vindo aí, e estamos felizes de receber vocês, porque a gente vai falar um pouquinho de tudo hoje, falar um pouquinho da saúde mental, como de um atleta, como é que o cara se comporta, da combinação entre corpo e mente, então a gente vai falar um pouquinho de tudo, e eu queria que tu apresento... Isso daí tu ensaiou, né? Hã? Isso daí tu ensaiou, isso daí eu já tô acostumado, né, tu sabe que eu sou do improviso. Eu não costumo falar bem isso. Eu queria que tu falasse um pouquinho do doutor Guido. Então, doutor Guido, aqui de Floripa, né, Guido? Então, psiquiatra do Einstein, então acho que tem tudo a ver, e a gente trocar uma ideia com ele aqui também sobre a mente, sobre esporte, né? E o doutor Galassini aí... Que é o meu doutor, Bada. É o doutor, mas é o meu também. É o doutor também? Claro. Ah, tá bom. Quem te apresentou, doutor? Vamos falar. É, foi tu, mas como que vocês se conheceram mesmo? Conta aí um pouquinho. Eu não me lembro antes. Foi tirar uma unha tua, não foi? Ah, não, conta, conta. E eu fiz o Verdun chorar. Conta desde o começo, cliente lá, eu tenho uma loja aqui na Verdun pra mim, a gente pode até almoçar depois dali. Então, cara, eu adoro churrasco, né? Tem uma coisa que eu gosto bastante é churrasco, então eu assino a churrasqueira lá em casa três vezes por semana, aí olha lá. Nunca fui convidado. É, não, mas é que assim, o cara trabalha muito e tal, mas eu vou te convidar calma. E é três vezes por semana, dispor? Ah, não tem o que os melhores achar em casa, com a mulher, com o filho, pra passar uma carninha, todo mundo junto. É, bom mesmo. E aí, o cara, comecei a comprar carne no Verdun, uma baita de uma carne. E aí, pô, chegou lá e tal, eu cheguei lá pra comprar carne, ele tava com a mão assim, ó, e não sei o que, e não sei o que. Eu disse, o que foi, Verdun? Não, porque olha aqui, pô, eu fechei a porta, né? Eu não sei, eu tava com aquele sangue acumulado aqui na parte do carro. Você fecha a porta do carro no dedo? Aí tinha o coração aqui de baixo batendo, né? Aí, não sei quem já chegou com uma agulha de insulina, aquela fininha. Falei, não, 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 vai lá, traz a agulha 40 por 12, a vermelha, a rosa. Não, veio um doutor fazer antes de Tico, chegou um antes e queria, e queria fazer, e aí eu não levei muita fé, eu falei, não, não, muito obrigado. Não, não, vou deixar assim que eu acho legal, acho bonito. Não, mentira, eu tava com medo. O coração batendo em baixo da unha, né? Daí, eu falei assim, não, vai ali na esquina e compra uma agulhinha. É, alguém veio com uma agulha, aquela de insulina bem fininha, que não ia passar a unha, aquilo ali, né? Aí, se não, vai lá, traz uma 40 por 12, a rosa, que é aquela... Que é um prego, né? É um prego. Olha o cara do Ian. Aí, eu peguei, eu fui fazer assim, botei a agulha na unha e fui girando assim, ó. Aí, tu vê que a unha já vai descascando, né? É. E aí, a hora que chegou ali, ele fazia, tirava a mãozinha assim. Não, mas é que assim, eu não tenho noção, imagina assim, a agulha fazia, como é que eu fazia? Não, que ele vai passando, aí tu imagina, se ele botar um pouquinho mais o peso, ela passa e pega na... Não, mas eu tortura, tá me torturando, né? É tortura, né? Mas aí... Mas não é uma vez só, foi vários furos. O meu medo não era esse, era do reflexo, então tá passo, mano. Vai que ele ficasse brabo, né? Vai que, né? Do tipo assim, né? Aí, aí o cara acorda no céu, né? Aquele meme, né? Aí eu fiz um furinho, aí ele para, não sei o quê, aí eu fiz dois, né? Eu fiz um triângulo assim, né? Aí eu fui drenando sangue, foi drenando, um, dois minutinhos depois o sangue já foi começando a sair, e aí a dor já diminuiu 50%. Na hora. No final do dia ali, uma horinha depois, a gente tinha aliviado 90% a dor. E foi ali que a gente se conheceu, ficou amigo e tal e... Daí comecei lá na clínica, lá no Instituto Galassini, comecei a me tratar, tava precisando de um tratamento, assim, porque a gente sente... as pessoas não se dão conta do cansaço, né? Tá, tu tava bem cansado, né? Eu tava muito cansado. Tava uma época muito cansado, era de tudo, era cansaço mental, era físico, era tudo, né? Bem na época que eu me mudei pro Brasil, eu tava cansado de mim, cansado do Ian, também tava bem cansado do Ian, Guido. Daqui, qual é o teu problema? O relacionamento. Briga de casal aqui, não, né, gente? O relacionamento, tava um pouco desgastado, assim, é isso. E eu queria falar também, Guido, como é que essa coisa da... é que é importante, né? Eu vou lutar de novo agora, né? Depois de dois anos parado, quase, acho que deu dois anos já, né? Dois anos e pouquinho. Deu mais, acho. Deu mais, né? E eu parei, por que que eu parei, assim? Eu parei porque eu fiquei 25 anos lutando na minha vida, eu comecei com 20, e durante 25 anos sem parar, jiu-jitsu, grappling, MMA, tudo, né? Tudo que botava eu tava lutando. Então, eu precisava desse tempo, eu fiz uma luta, a minha última luta do UFC também, e depois fiz mais outra luta no PFL, mas já tava meio cansado de toda aquela rotina, de ficar longe da família, de tudo que aconteceu, e eu precisava desse tempo, eu tô consciente disso, que eu precisava daquele tempo pra descansar, não só mental, mas o corpo era tudo, eu precisava daquilo ali. E hoje em dia eu tô com 45 anos, mas tô louco pra lutar de novo. Uma coisa que eu não esperava, mas eu tô com vontade. Então, esse descanso foi fundamental pra eu poder voltar com vontade. Chegou uma época da minha carreira que eu tava com... era meio que na obrigação. Ah, eu vou, mas não tô muito afim, não tava naquela vontade, até no treino, né? Muito disso, às vezes, deve acontecer também depois do cara se tornar campeão. Também. Porque acaba, meio que termina o objetivo maior de todos, né? Então... O cara dá aquela... eu também senti isso também, porque quando eu perdi o título também, eu senti que eu não tava tão motivado, porque eu já tava lá, eu já era o campeão. Então, eu vi a vontade do Steve Miotic, a vontade que eu tinha antes de ser campeão. E eu vi isso, né? Claro, no momento ali, eu não queria ver. Depois que passou tudo, depois que eu perdi o cindrão, vi vários detalhezinhos. Porque nesse nível, Guido, um pequeno detalhe é uma coisinha de nada, assim, que parece que é nada, mas é muito. Entendeu? Vou dar um exemplo agora. O Beni acabou de lutar e... E levou a família inteira. É coisa assim, de levar a família. A minha mulher nunca foi numa luta minha. A minha mulher nunca viu uma luta minha ao vivo. Nunca levei ela. Ela sempre, não, vai lá trabalhar e depois a gente se vê. Acabou. Então, não tem essa relação muito próxima da família. Eu acho que atrapalha um pouquinho. O que tu acha disso, Guido, de tudo que a gente tá falando? Tu tava ali, tipo, meio num burnout, assim. Num burnout. Tu tava naquele estado de exaustão. Física e mental. É isso aí. Então, provavelmente... Você me dá conta, né? Eu não sabia disso aí. Cara, é difícil o cara se dar conta na hora que tá acontecendo, né? O cara tá apelhado, né? Porra, é verdade, cara. Tu tá ali, pô, trabalhando, né, cara? Tu tá ali na tua rotina. Tu tá habituado. Então... E esse estado de exaustão, essa síndrome do esgotamento profissional, talvez, faz sentido isso pra ti lá, cara? Não, perfeito. Claro, claro. Que é o burnout, que a gente pode ter em qualquer posição, né, cara? Até em relacionamentos também isso pode acontecer. E aí foi legal, porque tu vê, né, cara? E aí... E quando a gente tá em burnout, se é que era o caso, assim... Era, tenho certeza. E aí tu começa a ficar, cara. Tu paga de motivação, vai ficando mais ansioso. O cansaço físico e mental é um... É o sintoma característico e clássico do burnout. E a partir dali, se essa condição... Porque normalmente quando a gente entra em burnout... Eu já entrei em burnout várias vezes, você também. Eu sei disso na prática. Tudo bem, já? Eu tô agora, faz pouco tempo. Eu acho que agora, né, cara? Depois da Tailândia, eu fui lá no... Eu tô falando disso. Eu te trouxe um cafezinho, porque eu vi que tava em burnout. Não, o meu foi uma semaninha só. Uma semaninha só. É, então eu... Não, mas ele é chique, né? Burnout é onde? Na Tailândia. Ah, o Burnout é onde? Aí tu fosse fazer... Aí tu trouxe uma massaginha daquelas lá... Não, quando eu voltei da Tailândia, eu dei o burnout. Ah, de verdade. Mas é que lá o cara trabalha 24 horas, né? Trabalha as... Lá e aqui... Doze horas durante o dia lá, e aí quando vai dormir lá, é dia aqui. Tem que continuar trabalhando no celular, porque... E aí quando essa situação de burnout, ela é... Ela é contínua. A partir dali, aí não sei o que aconteceu contigo, mas ali tu pode começar a desenvolver sintomas de ansiedade, tu pode começar a ficar um pouco deprimido, aí tu pode desenvolver sintomas somáticos, tu pode ter dor de barriga, tu pode ter dores musculares, tu pode ter... Irritação, né? Irritabilidade, nervosismo, desmotivação. Tu começa a te sentir como uma sensação... Uma das características ali... Me dá a mão, doutor. Começa a chorar. E uma das sensações do burnout, cara, eu senti isso na pele assim, não sei se deu contigo também, é aquela sensação de que por mais que tu faça, tu não tá entregando. Cara, tu tá sempre devendo. Aquela sensação de estar sempre... E o teu foi pelo trabalho, que tu tava trabalhando demais. Sim, cara, eu tava ali numa fase da... Uma das minhas áreas de atuação é biotecnologia genética, genitec, a gente trabalha com farmacogenética, então a gente fez isso aqui no Brasil, a nossa empresa hoje é... A gente conseguiu chegar assim no... A gente tá lá entre os campeões do pódio da farmacogenética, eu acho que mundial e tal. Cara, e tirar uma empresa do zero é foda, né, bicho? O cara, puta, se rala pra caceta. E aí tava tudo junto, né, cara? Médico e eu trabalho bastante ainda como médico e tal. Aí comecei a entrar em burnout e não me dei conta, cara. Não me dei conta. E aí eu comecei a ficar muito... Eu ficava com essa sensação, além da exaustão, que nunca era suficiente, nunca era suficiente, nunca tava entregando. E aí tu começa a perder um pouco a motivação também, né, cara? Sim, sim. E aí entrou ali... E claro, imagina, bicho, eu sou psiquiatra, eu já tenho uma carreira, eu acho que o mais antigo da mesa, de certeza. Não, 45, 45. Quanto? 40. Deixa assim. 24, 24 não, desculpa, 31. Depois eu conto a minha. E aí depois o cara... Porque na hora que tu tá ali no processo, né, cara, é muito difícil tu perceber, né? E depois olhando pra trás que eu me dei conta, assim, que eu tava num burnout grave. E aí entrou aí um atributo teu de saúde mental, que foi ter essa consciência, né? Talvez na hora tu não pensou, cara, vou parar porque eu tô em burnout. Não, mas ali foi um sentimento. Tu tava ali, então, sem motivação. Tu entendeu que tu precisava descansar, basicamente? Basicamente isso. E eu acho que todos os atletas, depois disso, de passar por isso, eu acho que todo mundo precisa de descanso, depois de trabalho. Não pode ser, não precisa ser só na luta, né? Pode ser em todas as profissões, eu acredito, né? A gente fala do ano sabático também, né? Cara, um ano é foda, né? Aí já... Vai um ano... Já teve dois anos sabáticos? Um ano? Eu já ia... Ah, mas não foi bem sabático. Não, não. Mas tu ficou trabalhando num monte de coisa, né? É, bastante coisa. O sabático é que o cara vai lá e fica lá, sei lá onde... Tu não acordou, né? Tu descansou, deu uma pausa, né? Eu dei uma pausa, é. Porque daí eu não... Essa palavra que me incomodava muito era o aposentado. Ah, tá aposentado. Pô, tá louco que é aposentado aqui, rapaz? Tá louco, jovem do jeito que eu sou, bonito, né? Tá, muda, muda, muda. Cara, o bicho tem autoestima elevada, cara. Isso é fundamental para uma luta. Olha aí, ó. Esse daí não dá para... Não dá para falar que não tem. Se tu ganhar uma luta, se não tiver autoestima elevada, como é que vai ganhar, cara? O Vanderlei, vamos falar dos patrocinadores? Exato. Pai, eu não acredito. Quer começar? Vamos, começa tu. Tá bom. Então, começar pela Estrela Bet, a maior casa de entretenimento do Brasil. Doutor Galassi, não tem cara que gosta de fazer uma apostinha ali, né? Gosta de fazer uma... Como é que é? O palpite? Não, tem intuição, mas tem que estudar, né? Ah, intuição. Na intuição, pode valer a intuição, mas tem que estudar dábito, né? Porque acho que todo mundo tem essa coisa da aposta, do negócio do palpite, ah, o futebol vai... Ah, eu acho que vai ganhar o fulano. Todo mundo fala sem querer, né? Eu gosto só quando eu tenho odds mais de 5. Aí eu gosto no azarão. Tu gosta no azarão? Já te deu bem, já te deu bem? Já me dei bem, mas já me dei mal. A maioria, a maioria, a maioria. Dois lados. É bom porque a gente fala real, tem que dar os dois lados. Ou tu pode dar muito bem, ou tu pode dar muito mal, tem os dois lados, né? Porque é a aposta, né? Lógico, além de todos os esportes que tem lá, desde MMA, golfe, hóquei, tem todos os esportes lá, basquete, Fórmula 1, também tem os jogos e agora a Estrela Bet lançou o Motograu. Não, o Motograu tá muito legal. Faz aí o barulhinho da CG. É um motinho, é um joguinho assim que tu coloca lá 100 reais, 200, 300, bota a quantidade que tu puder botar, né? Tá acostumado. Então é uma motinha que ela empina e vai empinando. Quanto mais empinar, mais vai ganhando, vai rodando o vezes ali, né? Vai aumentando a aposta. Mas se ela cair e tu não apertou no botão na hora certa, tu perde tudo. Ou ganha muito, né? É, multiplica ali, né? É a Motograu tá bom e pode falar não pra não empinar na rua, vem empinar com a gente aqui na Estrela no Motograu e somente para maiores de 18 anos, certo? É verdade, é isso aí. Falar também da Profit Labs, né? Profit Labs. Nosso patrocinador aí de... Ah, Profit Labs. E aí tu... Não, tu não é patrocinador. É o que eu fiz com o Rangel também. Ah, que feliz, o Rangel tava aqui. E aí, que legal. A Rangel veio e falei, não, tu não. Então, é uma empresa de suplementação, né? Com matéria-prima importada, né? Todos os produtos aí com laudos, né? Que permitem, desde a Yanvisa e tudo mais, permitem ser comercializados no Brasil. É uma empresa de bastante tempo no mercado que agora a gente tá dentro 100% dela e ajudando a divulgar porque normalmente a gente gosta de divulgar aquilo que a gente realmente gosta e acredita, né? Então, é um produto realmente muito bom. E eu vou poder mostrar agora, né? Porque eu vou lutar agora, então eu vou poder mostrar algumas receitas que eu aprendi, né? De como fazer a proteína, de não ficar aquela coisa muito aguada, de saber fazer, de botar no liquidificador ou... Tem várias receitas e eu vou poder mostrar durante o meu treinamento. É que tem que ser gostoso também. Tem que ser bom também, claro. Tem que ser bom. Teve uma época que eu tava fazendo... Eu não sei se chegou a ver, Guido. Eu fiz um projeto de 60 dias. Eu tava com 122 quilos. E agora eu tô com 113, mas eu cheguei a 110 quilos, mas bem assim, tava muito bem. Eu baixei meu percentual de gordura no corpo de 22% a 12%. E o Guido aqui é um dos responsáveis que me ajudou muito, ó. Fazendo o tratamento certo. Não, tu foi bem, né? E mostrar essa receita que é legal, tu me mostrar pras pessoas verem. Então, justamente como eu vou lutar agora, eu vou demonstrar no meu dia a dia com a Profit Labs, entendeu? Fazer esse... Como botar uma proteína antes do treino, tomar aquele pre-workout. Tô falando inglês agora, tô treinando. Impressionante. É, viu? O preço tá boa, cara. É, pronúncia. De vez em quando. Saiu agora o sol sem querer. Agora eu não consigo falar de novo. E agradecer também a PCS, certo? A PCS, nosso primeiro patrocinador. É verdade, hein? O causador disso tudo. Ali o formato caixa d'água. Eu não gosto de mostrar, né? Eu não gosto de mostrar. Não sei se consegue pegar, Ricardo. Vê aí se consegue pegar aí o... Não, mas assim é bom de mostrar. O problema é se fosse o contrário, né? É, se fosse o contrário é... Eu digo brincando que é o estilo panetone. Tá vendo ali o estilo panetone? Caixa d'água. Caixa d'água. Meu irmão me chama de caixa d'água. Ah, para a caixa d'água. Agora eu já não estou mais caixa d'água, entendeu? Eu estou bem, estou bem. Cara, se você fosse grandão, assim, essa coisa de ter massa muscular, assim, desde pequeno? Não, eu era magro. Se eu te mostrar uma foto, eu vou procurar agora uma fotinha minha. Quando eu comecei o jiu-jitsu, você não vai dizer, não, não é tua, não é tua. Mas assim, que nem o Ian, assim, sabe? Eu é um magrinho. Definido, então. É. Já que é verdade, eu vou procurar uma fotinha aqui. E tu estava falando da... Da PCS, nosso primeiro patrocinador, o causador desse podcast. É verdade, é verdade. A gente podia falar, se não fossem eles, a gente nunca teria começado. Microfones, fones, cadeiras, placas dos computadores. Foi só eu falar lá para o Matheus e para o Luciano que a gente pensou em fazer. Na semana seguinte estava o estúdio todo aqui no escritório. É verdade, é verdade. Nos apoiaram desde o início. Cara, isso aqui está de primeira, hein? Eu já tive minhas épocas de rock and roll, eu conheço microfone bom. Guido, o que eu falo para o Ian, que eu acho legal, assim, que eu tenho orgulho do trabalho dele, porque quando ele começou a Corner, a Corner é a agência do Ian. Então, dentro da Corner tem o nosso podcast da Corner. E eu me lembro, eu falo para ele que não tinha a cena, para quem não consegue ver, mas tem uma mesa lá, a mesa principal que é a dele. Só tinha aquela mesa sem nada e só ele sozinho, isso aqui vazio. Não tinha cortina, vidro, cadeiras, funcionários. Hoje ele está com quatro funcionários. Seis. Seis? Cinco, cinco, cinco. É que a Alana é... Tem um escondido. A Alana é home office. Ah, home office. Ah, essa aí é moderninha ela, hein? Entendeu? Não tem mais espaço. Está com cinco funcionários. Ele ali, eu me lembro dele no cantinho, ele sobe e trabalhando, fazendo a dele. Hoje em dia, olha que legal que ele montou. Quem chega aqui não fica impressionado com o nosso estúdio? É bem legal, cara. É muito legal, né? É um estúdio. É um estúdio, né? É um estúdio. A gente estava conversando outro dia lá, eu estou nessa aí de crescer também no mercado digital, a gente estava conversando há uns tempos atrás, antes de eu me definir aí pelo meu time que está me ajudando. O Ian estava overloaded. Não conseguiu me tomar como cliente porque eu não tinha mais espaço. É um problema bom, problema de crescimento, né? É, então, cara, a gente gosta muito de trabalhar bem quem a gente tem aqui, fazer crescer bem. E realmente a gente tem dado um resultado bem expressivo, né? O canal do Verdum, a gente começou a trabalhar ele com 85 mil inscritos. A gente já está em oito meses, já estamos batendo 210 mil. O canal do Rangel Farias do zero, em quatro meses estão com 130 mil inscritos, sem contar mais de 370 mil seguidores em um ano. É muito, é muito, é muito. Então, o crescimento do Rangel, o professor Rangel foi impressionante, assim, ele estava com oito mil seguidores, hoje ele está com 300 e poucos no Instagram. É 300 e quanto? 77. É muita coisa, é muita diferença. Cara, e o Ian estava falando que foi orgânico, né? Agora que está começando o tráfego. Agora que a gente começou o tráfego. É, muito legal. E o tráfego a gente começou exatamente, esse é nosso, a gente pega os patrocinadores aqui, todos os patrocinadores que chegaram, não é que a gente pega esse dinheiro, ele põe no bolso e sai feliz. Não, o estúdio vai crescendo. Pô, hoje a gente está aí com cinco câmeras, agora o Verdun está indo, a gente vai trocar mais um switch para poder ter mais uma câmera. Mas foi engraçado, foi engraçado, é que quando estava falando, começou a olhar para cima, daí o Guido falou assim, o Guido falou assim, o Guido falou assim, o Guido falou que é melhor, né? Eu acho que é um prontos ali. Eu gravava com você também aqui. Ah, é? Viu, tá bem? Viu? Ah, o Guido sabe tudo, hein? É, mas a gente pensou em botar, a gente tem o telepronto, pensou em botar um ali para o sistema, né? Fica bom, né? Mas é isso, esses são os patrocinadores, agora estou tranquilo, podemos começar o assunto. É, mas já começou, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha as fotinhas, olha ali embaixo, olha aqui, olha aqui, olha carinha, olha aqui, ó. Pô, essa foi boa, hein, Ricardo? Cara, e tinha o que, aos 16, 17 anos? Não, tá louco, comecei com 20. 20? Eu comecei com 20 anos, imagina, então aqui eu já estava com... Começou a treinar com 20? Aqui eu estava com 37. Aqui eu era faixa azul, eu estava com 21, aqui ó, 21, aqui quando eu estava eu estava de azul, esse é o professor Silvio Berg e o Márcio Corleta, o Márcio Corleta foi campeão mundial em 2021. Porra, bicho, aqui tem cara aí. Desculpa, 2001, 2001. Cara, que grande, bicho. Primeira vez que eu fui para os Estados Unidos lá, essa vez aqui com ele aqui, foi muito legal, foi ser uma criança, esse é meu irmão, o Felipe. O papai no colo? Porra, dá para ver que tem irmão aí, meu irmão. Meu irmão ali, ó, isso em Saragossa, eu me lembro da... Eu tenho uma escola em Saragossa, né, que é Madrid, Saragossa e Barcelona, então está bem no meio entre Barcelona e Madrid. Saragossa é um lugar muito legal. Boa, boa aí, cara. Tem outra foto, Ricardo? Tem outra? Fotinho? O cara já quer... Pô, o cara ali é grande pra caramba, hein, bicho. É, esse é o Márcio Corleta, Márcio Corleta. Ele, como eu te falei, foi campeão mundial em 2001, foi campeão mundial na preta e eu era faixa azul, acho, na época, assim. Mas, doutor, me conta um pouquinho das áreas que tu atua aí dentro da medicina, porque eu vou lá, eu faço de tudo um pouco, né? Só o Botox que não, o Botox aí é com ele. Não, ele chegou lá outro dia, com 31 anos, eu já queria fazer o rei, queria fazer o... O doutor, não, essa eu não faço, né? É só depois dos 45, né? Mas quem queria fazer? O Ian queria fazer, queria antecipar o negócio, ah, eu quero antecipar, daí o doutor, não, mas essa do rei, né, que a gente chama o rei, então eu não faço, não estou fazendo não. Cara, bom, antes de tudo, né, cara, eu, antes da medicina, eu passei para a administração, né, eu já comecei na medicina com 24, então eu comecei, quando a turma estava saindo da medicina, né, quando a turma sai da medicina, eu entrei, né, aí eu já tinha o meu filho Gustavo de 11 meses no colo, depois na faculdade veio a Marina, da minha esposa, a Mari, né, a mãe dos meus filhos. E aí, cara, eu queria seguir para a cirurgia plástica, Guido. Eu tenho um olho muito bom para a estética, né? Só que, cara, dois filhos no colo, CPF sujo, devendo, vamos trabalhar, né? Tem que honrar as calças que vesse, né? Claro. Então, cara, comecei em plantão, cara, engatilhei na emergência, nesse vista, né, dei muito plantão, muito plantão, cara, se eu vou lá... Plenatural de onde? Brusque. Brusque. Brusque com X, Brusque. Ah, por isso que está com esse terno aí de linho. Não, não, esse aqui não é de Brusque, não. Esse eu sei o que é. Aí tá. Mas eu que prefere o terno de linho fino duro ou linho fio grosso? Continua, por favor. Então, seguindo. E, cara, vamos lá, um mês tem 30 dias, né? Então, são 30 dias e 30 noites. Então, assim, o nosso plantão são 12 horas, de manhã ou à noite. Cara, eu dava 35, 36 plantões no mês. Eita. Eita. A gente, assim, trabalhava 24 horas, pelo menos uma vez por semana. Entrava às 7 da manhã, no hospital, saia às 7 da manhã no outro dia. Naquela época não tinha Vemvance. Cara, nunca naquela época não. Não tinha o quê? Vemvance. Tinha, tinha, tinha. Vemvance, depois eu quero perguntar para o Guido aí qual que é do Vemvance, que hoje em dia está famoso. É moda. Vemvance é um remédio para deficiar tensão e transtorno de corrupção. Ah, não conheço. Não conheço. Não conheço, não conheço. É estimulante. E aí, cara, trabalhei, fiz a minha parte, contribui muito na doença, né? E sempre tinha essa parte da estética, mas, cara, recém-formada eu caí de paraquedas em metabolismo, né? Fui fazer uma atualização em hormônios e quando eu vi era a fisiologia hormonal. Como o metabolismo funciona. E, cara, de lá para cá eu estudo essa parte, vitaminas, minerais. Fiz pós-graduação na Abram, a Associação Brasileira de Antrologia. Que legal. É, fiz medicina do esporte também, recém-formadinho, já tinha... Antes de terminar a faculdade eu já tinha entrado na pós-medicina do esporte, né? Até para... Porque você sempre gostou, né? Jiu-jitsu... Jiu-jitsu, musculação, desde a adolescência, né? E aí... Só que, claro, o jiu-jitsu sempre... Era muito treino, muito treino, só que, cara, eu fui para a faculdade e... Quando dava, a gente treinava, né? E, cara, essa parte do metabolismo, de ver o paciente como um todo, né? Se fala hoje com foco integrativo. Hoje é a área que eu atuo, né? Hoje a turma vem querer emagrecer comigo, melhorar o cansaço, melhorar o sono. Mulherada querendo melhorar o libido, alguns homens também. Queda de cabelo. Então, ovário policístico, mulherada reclama bastante. Dificuldade para emagrecer tem várias... Vários entraves, várias dificuldades, né? E eles são metabólicos. Então, hoje eu atuo na Neutrologia, né? Tenho essa pós-graduação, a pós-graduação em Medicina do Esporte. O esporte, o atleta que chega lá para mim, eu cuido dele, mas não é o meu foco. Mas eu cuido, eu gosto de cuidar, tá aqui, ó. É. É, veja, veja, né? Esse desafio, 60 dias, foi muito importante ter o acompanhamento do Rafa também. Eu podia ter feito, mas ia ser muito mais difícil. Eu fui lá, a primeira coisa, vamos fazer uns exames, o que tu precisa. O que tu precisa no teu corpo? O que tá faltando no teu corpo? Vamos ver aqui nos exames de sangue. Então, com a ajuda do Edu Corrêa, né? Que ele que me desafiou, conhece o Edu Corrêa, o maior bodybuild do Brasil, que representou o Brasil por muitos anos. Oito anos no palco do Olimpia. No Olimpia, é. Ele é daqui. Ele me desafiou para fazer um... Eu tava com 122 quilos. Eu tava com, como te falou, eu tava que nem um panetone, né? Porque é uma caixa d'água. E ele chegou, tava gravando outra coisa. Ele me desafiou, perdão, eu vou te fazer um desafio aqui. Eu vou fazer o desafio dos 60 dias. Eu falei, aceitei. Boa. Né? Que eu vivo em desafios, né? O meu desafio maior agora é aguentar o IA. Aí... Então, foi, aceitei e deu muito certo. Porque eu segui a risca mesmo. Ninguém acreditava muito, assim, sabe? De eu fazer esse desafio, eu fiz a risca mesmo. Ele fez a risca. Mas fiz bem. Fiz muito bem. E foi muito legal o desafio. E, claro, e a presença do Dr. Galassini foi muito importante, né? Fazer reposição de, né? Das vitaminas, direitinho, tudo. Acompanhamento. Me acompanhou muito o tempo inteiro. Então, foi, assim, impressionante. E as pessoas, eu vejo que as pessoas procuram muito essa coisa. O IA não tem esse problema mais. As pessoas do... De emagrecer, né? Todo mundo quer emagrecer. Ele tem o problema inverso, que é de crescer, né? É, é verdade. Ele tem o problema de... Ele quer crescer. Na verdade, ele não tem problema pra crescer, né? Ele é um ectomorfo, né? Ele é difícil de ganhar massa muscular. É o quê? É o quê? Bota aquela vozinha. É o quê? É que é um ectomorfo. Ele é um cara que é difícil de engordar e difícil de ganhar massa muscular. A gente começou a trabalhar essa questão de melhorar a massa muscular. Porque, claro, a gente tem que comer. Mas também a gente tem alguns hormônios que ele tem que... Um estar equilibrado, em equilíbrio, né? Pra poder ganhar peso, né? Muita gente que não consegue ganhar massa muscular, pasme, são pessoas agitadas. Não é o caso do Ian. Mas as pessoas agitadíssimas, né? Elas podem ser pessoas adrenérgicas. Pode estar com a adrenalina num talo, cortando giro. E ele é um neurotransmissor que consome tecido. Então, mulheres também adrenadas, agitadíssimas. Adrenada é aquela pessoa magra, difícil de ganhar peso e que come de tudo e não engorda. Hipertímica, sim. Hipertímica. É, isso aí. Perfeito. Até agora eu sou magro, difícil de ganhar peso. Ah, tá aqui, pronto. Cheio de cortisol. Isso, exatamente. E aí esse cara come, 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 come e não ganha peso, né? Então, hoje no anabolismo, crescimento de massa muscular saudável, a gente tem que alinhar isso. Então, o anabolismo melhora isso daí. Ele é um ectomorfo, a gente tá... Mas tu já ganhaste algum peso comigo, né? Já, já. Foram 7, 10 quilos? Não, não. 74 para... Chegaste 81, né? Eu cheguei 81, agora não consigo sair muito do 78, mas também comecei a focar mais no Muay Thai, né? Então, Muay Thai... Ah, daí tá perdendo o termo no Muay Thai. E aí teria que comer mais ainda, né? Então, cara... Esse é o problema, comer. Tu não gosta de comer ou tu acha que o mesmo não? Não, não tem fome. Mas, por exemplo, chego no trabalho aqui, almoça e de lembrar de comer quando vejo, é noite. É que assim, hoje a turma que ela procura querendo emagrecer, eu acho que o maior desafio do médico, tá? É colocar uma rotina que não atrapalha a rotina da pessoa. É isso aí. Aí é o tratamento personalizado, cara. Personalizado, individual. Porque daí tu tem que levar em consideração isso, daí já entrando um pouquinho aqui, porque no tratamento de saúde mental é a mesma coisa, cara. Tu tem que... O bom tratamento é aquele que se adapta à tua vida. Perfeito? Tu não precisa adaptar à tua vida ao tratamento. Ao tratamento. Agora, é claro, ter um método, uma estrutura, como tu falasse, tu tinha lá, por exemplo, fizeram um plano, 60 dias, organiza a cabeça, organiza a roupa, A rotina, em geral, o resultado é bom, né? É. Mas... O que aconteceu mesmo. Mas não pode travar a vida, né, cara? É, tem um casal agora, perfeito, um exemplo agora, eles vieram consultar comigo essa semana, eles trabalham, eles têm uma... uma lancheria. Até te mandei um vídeo. Eles trabalham às 18, 19 horas por dia. Ah, tá bom. Eu vi o vídeo. 18, 19 horas por dia. E o resto eles dormem. Não acredito. Ganham dinheiro. Mas assim, como é que eu vou montar uma rotina, vai, de suplementação, duas, três vezes ao dia pra eles? Eles não vão concluir nunca. 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 Aí tu vai se adaptando à pessoa. Isso é legal, hein? Mas tem que ser. Mas tem que ser a pessoa. Isso. Nós temos que... A gente não é obrigado a curar sempre, mas a gente tem que... Como é que é a palavra? A gente não é obrigado a curar, mas a gente tem que... Remediar? Não. Não, não. A palavra é... Dá um lápis agora. Não é prevenir, mas remediar. Daqui a pouco tu lembra. Daqui a pouco eu lembro. A gente não é obrigado a curar, mas a gente tem que, vamos dizer, alentar o paciente, né? Acolher. 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 Aí, João, muito obrigado a curar. A gente não é obrigado a curar. O acolhimento, né, cara? No meu paciente é primordial, Guido. Primeiro, primordial. Ele entrou lá, a primeira coisa que tem que fazer é acolher ele. Essa coisa é minha, cara. Aprendi, sei lá. Quando me falaram, isso lá na faculdade, no primeiro dia de aula, aquilo me pegou e eu trouxe pra gente na minha vida. Eu vou levar pra sempre. Acolhimento, paciente sempre. Então, esse paciente é o tipo, o casal, que eu montei um plano, um tratamento pra eles adequado pra rotina. Vai ter sucesso ou não vai? Aí depende deles, né? Porque eu dei o meu melhor ali, acredito. Mas o paciente também tem que dar o melhor. Então, se o paciente tá ciente que ele precisa e quer, a gente pode ajudar. Cara, eu sempre levo isso pro... Eu uso isso de exemplo mais na área do nutricionista do que nutrologia, mas quando a gente chega alguém aqui, ah, eu quero melhorar minhas redes sociais, quero fazer um negócio, eu falo assim, cara, vamos fazer. Mas eu quero ter o mesmo resultado que o Rangel. Isso daí não depende só de mim, entendeu? Isso depende muito mais da pessoa que vai transmitir o conteúdo do que da estratégia que vai ser passada. E aí agora, assim, tu vai no nutricionista, o nutricionista só passa a tua dieta certinho, né? Até se comer tanto no café da manhã, tanto no almoço, tanto na noite de janta. Aí eu vou te passar isso, tem que fazer tantos esse tipo de post, tem que fazer quantas vezes por semana, blá, blá, blá. É eu que vou fazer isso crescer? Não, tu tem que fazer o que eu tô te passando. É. Entendeu? Então, se o nutricionista... Uma estratégia. É. Se o nutricionista, se o cara for lá e comer certinho o que o nutricionista tá fazendo... Vai acontecer. Vai acontecer. Se ele fizer certinho o que a gente tá passando, a chance disso acontecer é muito maior, né? Então, a gente dá o caminho, né? A gente mostra o caminho. Assim, eu falo, eu pego pela mãozinha, ó, esse aqui é o caminho, mas eu não posso percorrer contigo. Exatamente. Ou seja, é uma dupla. Não, é dupla. É uma parceria dupla. O médico não é mágico, né, cara? Não é. E não tem mágica, assim. Tem trabalho, tem ciência, tem processo, tem estratégia, tem personalização e aí o resultado vem. E aí, por exemplo, assim, a pessoa que tá fora de forma, gordo, o que for assim, por que a pessoa, a defesa dela, Guido, é de falar que eu gosto de ser gordo. Tu acha que é verdade isso? A pessoa realmente gosta de ser gorda e não pode tirar uma camisa numa praia, alguma coisa, tem vergonha de mostrar o físico e fala, não, e continua falando, não, eu gosto de ser gordo, eu tô bem assim. Cara. Ou a outra coisa também importante que eu acho não é legal. A pessoa tá com 180 quilos, 160, tá obesa. Aí vai no médico, ah, fui no médico, tá tudo bem comigo. Ué, não é certo, não é verdade. Não tá tudo bem contigo. O meu programa tá normal, ela tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo bem comigo. O meu programa é ok, funciona é normal é ok. Ou fuma cigarro que nem um, fuma três, cada vez de um cigarro. Aí faz um A e X de pulmão, e o pulmão tá tudo certo. Fica com um bolo de gordura. Entendeu? Então é normal isso aí, como é que é esse negócio da defesa da pessoa, né? Porque eu acho que muito disso vem da cabeça, né? Então, aí a gente tá falando de uma certa negação, né, provavelmente, né, cara? Uma negação. Hoje o que a gente mais vê é o pessoal infeliz porque tá gordo, né? A maioria das pessoas, pelo menos o que a gente vê por aí e tal, é o cara, nem tá tão gordo assim, mas tá muito insatisfeito com o corpo. E essa questão do... E aí a gente entra muito no campo da ansiedade, né, cara? A ansiedade elevada ali, ela é um dos grandes fatores que impedem as pessoas de entrar em forma. Porque a gente vê aí o pessoal entrando em dietas restritivas e atirando pra tudo que é lado e muitas vezes tentando ali encontrar nessa forma física ideal a busca pelo alívio de uma certa dor interna, que não vai vir mesmo que o cara perca mais 2 ou 3 quilos. E é muito comum que a gente vê também o pessoal entrar numa situação que ele vai lá, ele vai, vai, te procura e aí capricha e tal, só que ele tá muito ansioso e às vezes ele entra numa situação de muita restrição quando o tratamento não é, não leva em conta o conjunto da obra, inclusive o momento de vida daquele paciente, as características de personalidade, o nível de tolerância dele, a frustração e o cara faz tudo direitinho e chega lá antes de dormir, meu, ele tem aqueles 5 minutos de compulsão e aí já era, o cara come mil calorias em 5 minutos e aí já era. E eu tenho a desculpa de dizer que eu sou sonâmbulo, né? Eu não era puto. Tu come e ele te lembra. Puta, sonâmbulo é foda, meu sonambulismo é foda, porque é verdade mesmo, o sonambulismo ele acorda, não é? Talvez, por isso, né, não sei, daí me corrija se eu tô errado, que tem um índice muito alto de pessoas que fazem a cirurgia bariátrica e depois voltam a ser obesos de novo, né? Porque tu não tratou aqui, né, cara? E tu sabe, o estômago ele aumenta pra caramba se eu não... Se eu dilata muito. Salvo engano aqui, eu acho que o estômago é um músculo ali, é uma bolsinha ali que pode dilatar até 20 vezes, se eu bem me lembro. Então o cara fica com um pedacinho do estômago assim, mas ele fica desse tamanho de novo, né? E outra coisa, a gente tem uns mecanorreceptores nas articulações, que a gente faz a questão do, pega essa, se tu não sabe ainda, se tu perde peso muito rápido, eles avisam o cérebro que a gente tá perdendo peso rápido. E pra sobrevivência isso não é bom. E aí ele te manda comer de novo. E aí começa o mecanismo de, vamos decidir, sobrevivência pra querer comer mais. Tem tudo isso. E tudo isso tem que ser levado em conta. Tudo isso se levado em conta. E essa integração, né, cara, do acolhimento que tu falasse ali, pô, na nossa área aqui de saúde mental, psiquiatria, psiquioterapia e tal, o acolhimento é fundamental. Agora, o acolhimento é uma prerrogativa básica de qualquer médico, né, cara? Sim. Porque o médico é o cara que tem que cuidar dos outros, né? Pra tu ser médico, tu tem que ter esse propósito, assim, e é muito difícil. Tu te identificou com a questão do acolhimento, porque provavelmente tu é um cara acolhedor. Ah, eu sou o cara. Eu tenho muita empatia. É. É. Muito lugar pra cidade. Exato. E tu vê que tem estudos, assim, de psicoterapia, né, que mostram que a técnica psicoterapia envolvida em determinado tratamento, ela não é necessariamente o fator mais relevante para o sucesso. As características pessoais do psicoterapeuta, elas são tão relevantes para o sucesso como a técnica utilizada. Claro que isso aqui depende de cada caso e tal, mas resumindo, assim, se um paciente se sente acolhido por um médico, seja de qualquer especialidade ele for, se tu te sente acolhido pelo teu treinador, se tu desenvolve... Aí o que é se sentir acolhido, cara? Se sentir ouvido, se sentir entendido, se sentir confiante, é sentir que tu pode contar com o cara quando tu precisa, sentir que tu tá acompanhado. Isso gera um estado, uma resposta psicológica muito favorável e que gera uma condição estrutural a partir da qual o nível de resultado, seja de resultado de busca de forma física, de saúde, saúde mental, ou de resultado na tua luta, ou de tu liderar o teu time aqui da tua empresa que tá crescendo, são prerrogativas básicas que vão servir aí para o octógono da vida. Cara, essa foi boa. Cara, ele me trouxe uma lembrança de uma história de quando o cara tá acolhido, a gente segue bem em frente, né? Eu lá pelos 8, 9 anos, eu acho que eu fui diagnosticado com o TDAH. E cara, eu só passei direto no colégio, na primeira série do primário. Aí tu vê, eu só passei direto lá. Na época nós tínhamos a recuperação e a segunda época, né? Eu nunca fiquei em segunda época, né? E hoje eu passei por dois cursos superiores, 104 pós-graduação, mentoro médico, ensino. E tu vê, eu nunca fui, vamos dizer assim, um bom aluno de notas. Mas os professores que davam atenção para mim, cara, as notas eram lá em cima. Ó, que legal, viu? Que legal isso aí, viu? Então, agradeço a todos os professores que me acolheram e os que me infernizaram também, né? Pra trazer para a realidade, né? Então, no TDAH, eu sei que tem que eu ter TDAH no passado, tá? Mas o que é, explica o que é o TDAH. Deixa o doutor falar mais, mas assim, eu aceitei que eu tinha TDAH no passado e comecei a tratar. Então, você faz o diagnóstico disso também? O doutor, ele trabalha bem com isso, né? Eu cuido da parte metabólica do TDAH, né? E hoje eu faço o tratamento medicamentoso. Cara, e vou te dizer, eu fico sem... É gigante o resultado, né? É, é gigante. Tu entra com a farmacologia imediata e tu vai tratando a base fisiológica da coisa. Produção de dopamina, desinflamação, desinflama o cérebro, mitocondria cerebral, blá, blá, blá. Cara, é outro resultado. Mas deixa que eu... Eu só queria trazer esse detalhe porque quando a gente está bem acolhido, né? O jogo é outro. Ah, é verdade. Muito legal isso aí. E pra uma preparação mental, pra uma luta, né, cara? Também, né? Tá louco, né? A relação de confiança que tu tem que ter com o treinador. Por isso que eu tenho o meu treinador, o Rafael Cordeiro, tá louco. A confiança que eu tenho nele, entendeu? Ele faz isso, faz aquilo ali, faz assim, eu vou seguir 100% o que ele fala. Eu me sinto muito acolhido pelo mestre. E tu precisa poder conversar com o cara quando também tu não está concordando, quando tu não está entendendo. Tu tem que desenvolver uma habilidade de uma comunicação clara, objetiva. Tu não pode ter medo de falar, né, cara? É isso aí. As coisas que tu sente, né? E, claro, uma relação dessa, presumo, é uma relação que ela é sempre testada, né? Porque o que eu imagino assim, né? Que um processo de treinamento desse, né, cara? Porque agora a gente vai fazer um camp, é isso? Sim, vai fazer um camp. Camp é um processo de treinamento com data pra começar, pra terminar. Isso, isso. Uma programação, né? Uma programação, né? Tudo programado, como tem que ser, horário, tudo, como é que vai ser, quando vai ser, qual é o tipo de luta, qual é o tipo de luta, como vamos fazer, qual a estratégia, tudo isso, né? Então, foco 100%. Por isso que eu estou indo pros Estados Unidos fazer isso, né? Pra Los Angeles, pra poder focar. E é legal ter a estrutura que eu tenho, que é minha esposa e minhas filhas, que a Karina entende completamente o meu trabalho. Não é aquela mulher que fica enchendo o saco, não quer ir junto, tem que ir junto, não sei o que, tem que fazer. Eu acho que ela tá ficando feliz, um pouquinho feliz. Na real, é. Não, só falando por ti. Mas, doutor, eu queria saber, uma dúvida muito pertinente pra mim, o que é o TDAH, mas como que se faz esse diagnóstico, se a pessoa tem o TDAH ou não? O TDAH é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Aí tem níveis, né? Então, tem níveis de gravidade, assim, né? De intensidade. E também tem, tu pode ter um TDAH, que só tem o padrão de desatenção. Sim. Tu pode ter só a hiperatividade, mas o mais comum é ter os dois. Aham. Então, é um transtorno caracterizado por um padrão persistente de desatenção e ou hiperatividade barra impulsividade. Ah, tirado. Que interfere na tua vida, no teu desenvolvimento e atrapalha e diminui a performance. Sim. Além de gerar... Então, é aquele cara que tem dificuldade de ficar focado em tarefas longas, o cara que tá sempre perdendo tudo, toda hora, é o cara que se distrai muito facilmente, não é? Manda, manda. Ele falando ali, eu tô me vendo, né? Pode te falar de mim, cara. Tá falando do Rafa ou tá falando do geralzão? Cara, o hiperativo, né, ele é... Eu vou falar porque, cara, eu concorri com isso até hoje, né? Então, são 40 anos aí, né? Fui diagnosticado com 8, 9 anos e, cara, ali depois que eu entrei na faculdade de medicina, que eu precisava botar foco, cara, medicina, a gente estuda, né, irmão? Puta que pariu. Puta que pariu, mano. Olha. O cara burna várias vezes durante a faculdade. Meu Deus do céu. E ainda com dois filhos, né? Imagina. Eu, no meu caso, né? E aí, eu sempre fui um cara tipo assim, ó. Ah, tá, vou limpar a casa. Aí, pega o celular, larga a vassoura lá e nunca mais volta. Aham. Né? É tipo assim, a gente escuta assim, ó. Porra, tu és um sonhador. Porra, começa algo e não termina. Porra, desatento e tal, 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 tal. E eu sempre fui julgado por isso, né? Ah, mais uma dele e tal, 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 tal. Mais uma dele. Mais uma dele, né? O cara, ele é... Isso é um conjunto de características que aparece assim no teu dia a dia, né, cara? Sim, sim. Aparece, salta aos olhos. Exatamente. E assim, mas a gente tem uma coisa que ninguém tem, hiperfoco. Então, foi quando eu decidi, tá, tenho TDAH? Beleza, vou admitir, foi ano passado isso. Aí que eu precisava... Eu cheguei num momento da minha vida que eu precisava quebrar alguns tetos e um dos tetos era esse, pra seguir crescendo. Como pessoa, como profissional, como pai, como namorado, enfim. E aí, eu precisava... Eu tive que entender. Tenho TDAH e preciso tratar. Só que, cara, a gente tem uma coisa que as pessoas não têm, hiperfoco. A gente resolve o problema como ninguém. O nosso cérebro funciona mais rápido. Então, eu virei a chave. Ai, tenho TDAH, por quê? Eu falei assim, não. Ao contrário. Eu tenho TDAH? Então, vou usar o meu favor. Guido, virou a chave. Vira a chave. Virou a chave. Quem tem TDAH e fica se culpando, tá? Bota isso na tua cabeça, irmão. Nosso cérebro funciona mais rápido que muita gente. Então, usa isso ao teu favor. E eu usei o meu favor. Ah, a gente tem as escapadas de corrente de vez em quando? Tem. Bota a corrente na bicicleta e sai pedalando de novo. Faz parte. Mas o TDAH tem isso, gente, o hiperfoco. O nosso cérebro funciona mais rápido. A gente consegue resolver mais coisas. Eu resolvi antigamente várias coisas ao mesmo tempo desorganizadas. Hoje, estou resolvendo menos coisas e cada vez mais organizadas. Cara, foi uma virada de chave para mim. Ah, eu vou dizer isso a meu favor. E se eu influenciar alguma coisa na memória? Parece que o TDAH tem uma memória pior ou melhor. A questão é que se tu presta menos atenção, tu retém menos. Então, não é que tu tem problema de memória, mas tu não consegue captar tanto porque tu foca menos. Tu te distrai mais. A questão do hiperfoco é uma habilidade de algumas pessoas que têm TDAH. Hoje, a gente identifica a associação de TDAH com super habilidades. Mas aí, cara, o que aconteceu com o TDAH é muito foda, porque o medo de fazer o diagnóstico... Ah, tem um medo. Eu tenho um receio, né? Tem medo, cara. E o cara tem medo. Puta, eu vou ter que tomar remédio, por exemplo. Ou vou ser taxado de um cara... Aí prefere não ir. Aí prefere não ir. Cara, pensa que tu é médico destruído pra caralho e tu foi ali, né? Então é uma questão emocional. Justo. E aí, pessoal, isso é pro TDAH, é pra quando tu tá deprimido, é pra quando tu tá com questão de ansiedade. Vale pra tudo. As pessoas... Hoje, a gente nunca teve tanta possibilidade de divulgar informação sobre saúde mental. A saúde mental hoje tá cada vez mais desmistificada. Mas ainda assim, a maioria das pessoas morre de medo, cara, de ir no psiquiatra, de ir no psicólogo, algum taxado de louco. Ah, se eu tenho TDAH, aí eu vou receber o diagnóstico, vou ser julgado como um cara de segunda categoria, incapaz e nada. E aí o problema é tu ficar com o transtorno sem tratar aí. Que nem o cara tá em função de tireoide, o cara tá ali hipotireoideu. Sim. Claro, tu vive, né? Sim. Só que tu vai estar sempre prejudicado. Exatamente. Eu tenho um transtorno de ansiedade, eu vivo com ele. Eu tenho uma depressão, posso viver com ela, mas eu vou estar sempre vivendo pior. Tenho um TDAH e não sou... e não trato. E aí hoje, cara, a gente tem cérebro, mente, cara, que nem olhar pro cosmos, né? Sim. É muito complexo, é muito grande, mas quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe o que não sabe, mas a gente também nunca soube tanto quanto agora. Nunca soube tanto quanto agora. É verdade. Agora tem muita informação na internet. E a evolução das neurociências, né, cara? É fantástico. A evolução da psiquiatria, da psicologia, da neurologia, da medicina geral e tal. Então, o diagnóstico é feito a partir da constatação de determinados critérios diagnósticos, né? Então, a gente tem hoje um... a gente tem várias escalas que medem TDAH, tem os critérios do DSM, que é o Manual de Diagnóstico Estatística. Questionado por uns, tem lá suas falhas, categoriza doença e tal, mas é o melhor que a gente tem até agora. Até hoje. Tem um grupo lá da Sociedade Americana de Psiquiatria... Desculpa, esse protocolo, ele é tipo uma pesquisa? Vai fazer uma entrevista? É um questionário, por favor. É um questionário junto com a clínica. Tá, mas chegou a ter exames? Não, exame físico não. Não faz exame de sangue, nada? É tudo no... É tudo na clínica. Na pesquisa. É na clínica. Tem que ver como é que a tua vida... Não é uma escala que vai fazer diagnóstico. A clínica que ele fala é anamnese, médico-paciente, né? A clínica é assim, como é que é a tua vida, entendeu? Mas, por exemplo, assim, que chegou o paciente lá no teu consultório e tu começa a conversar com ele, tu se dá conta de alguma coisa já na conversa de uma hora com ele, uma horinha de conversa com ele, tu se dá conta um pouco ou não? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes vai precisar de mais de uma consulta para saber se a pessoa tem... Cara, se eu contar muito caindo de maduro, assim, bicho, mas em geral, principalmente na nossa área, assim, a gente... Se o nível for muito alto, tu vendo, né? É, aí, pô, chega um cara lá deprimidaço, assim, pô, então nessa aí é um tempão, né? Que eu sou um macaco velho. Então, às vezes tu olha para o cara, tu percebe e tu faz o diagnóstico na sala de espera. Mas isso é quando o quadro está caindo de maduro, assim. Mas a questão da avaliação, ela é muito importante. E outra, né, gente, como existem as chamadas comorbidades, que é a sobreposição de transtornos, é a sobreposição de sintomas, é a sobreposição de espectros. Então, tem regras para fazer diagnóstico, vamos colocar assim, se tem um cara que tem, por exemplo, uma regra para fazer diagnóstico de TDAH é os sintomas não podem ser explicados por outro transtorno de ansiedade ou outro transtorno de humor. Porque se o cara tem um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, ele também vai estar distraído, ele também vai estar disperso, ele também não vai conseguir focar, ele pode estar inquieto. E aí não é TDAH? Aí, tu tem que tratar o transtorno de ansiedade generalizada e aí quando é TDAH, melhora a ansiedade, mas sintomas de TDAH não melhoram. Se o cara está deprimido, por exemplo, está lá com uma disfunção serotonérgica, dopaminérgica, noradrenérgica, o cérebro do cara está... Para menos, está pilha fraca, está lâmpada em meia fase, vocês não sabem o que é lâmpada em meia fase. Lâmpada em meia fase. É, urrrr. Aí, o cara também está com baixa, com lentificação de memória, de atenção, concentração. Então isso confunde. Então é isso, por isso que é importante ir para um cara bom, para um psiquiatra bom, que o cara tem capacidade de fazer essas diferenciações. E às vezes, cara, para tu tratar um transtorno de ansiedade, tu vai tomar ali, bicho, três meses, quatro, e aí tu tem que limpar o terreno aqui e sobra o TDAH lá. E aí, é bem legal porque eu tenho, né, e é muito comum, assim, essa comorbidade entre transtorno de ansiedade e TDAH, por exemplo. Falando sobre tratar, então não tem cura? Ou curar? Tratar ou curar? Tem uma diferença entre tratar e curar, né? Tem diferença entre tratar e curar. O tratamento, ele é muito individual, né, cara? Depende de cada pessoa, mas via de regra. Vai lá, então. O doctor aqui vai falar das questões metabólicas e tal, que são mais novas, assim, né? Mas a gente tem fármacos e a gente tem técnicas de psicoterapia, a gente tem ajuste de rotina, a gente tem mudança de hábitos e a gente tem várias técnicas. Vai adaptando... Para as tuas características, para o teu estilo de vida, para a tua profissão, para o teu temperamento. Então, o que a gente tem ali como causa? É um conjunto de fatores que normalmente pode incluir base genética, ou seja, tu tem outros membros da família que são portadores não só de TDAH, mas, perdão, transtorno de ansiedade, depressão, transtorno bipolar, enfim, tal. O cérebro é um só, né? Isso é genética também. Então, tem fator genético, aí tu tem fator estressores ambientais, culturais, temperamento, personalidade e a doença pode aparecer. Então, a gente normalmente tem que corrigir a química cerebral e, em geral, quando tem um diagnóstico, dependendo da intensidade dos sintomas, tu vai usar fármacos. Os fármacos de eleição, principalmente, são os psicoestimulantes, aqui, daí, entrando no Vemvance, que é um psicoestimulante que é uma pró-droga que, quando ela é metabolizada, ela chama Lisdexanfetamina, ela se transforma em afetamina. E aí, o que acontece? Como a gente tem disfunção de noradrenalina e dopamina como principal disfunção neuroquímica no cérebro, em uma regiãozinha específica cerebral, que é o córtex pré-frontal, ventromedial, o dorso lateral, um dos dois aqui. Ventromedial, o dorso lateral. Repete. Desculpa. E aí, tu tem que aumentar ali o aporte de dopamina e noradrenalina. E agora, tá chegando agora uma outra substância que já tem nos Estados Unidos e na Europa, que é a tomoxetina. Ela não é um psicoestimulante, ela foi desenvolvida inicialmente para ser um depressivo, daí não funciona direito e tal, mas como ela vai fazer inibição de recaptação específica de noradrenalina, e ela tem menos efeito colateral do que o psicoestimulante, cara. Porque o psicoestimulante, ele pode dar irritabilidade, ele aumenta a ansiedade, ele piora o sono. E aí, então, é por isso que os carinha, os Faria Lima lá, o Neguinho que tá estudando, os caras que trabalham muito, entram nesse mito que tem que tomar a Vemvance pra melhorar a performance, entende? Sim, sim. E na verdade... Mas que melhora, de certa forma. Não, pra quem tem TDAH, pra caralho. Pra caralho, né? Pra caralho, mas pra quem não tem, não, cara. Tem estudo que mostra isso. O que acontece que o pessoal confunde, ah, eu vou tomar Vemvance, vou ficar inteligente pra caralho, vou tomar uma decisão boa, vou ficar ninja. Pá, vou mandar ver. Porque, na verdade, cara, quem não tem TDAH e tá com nível de dopamina e noradrenalina em dia, só vai ter o efeito estimulante do Vemvance, que daí o cara vai ficar menos cansado, ficar mais tempo acordado, só que aí o preço é alto, né? Porque daí tu tá bombando noradrenalina e dopamina a mais do que o normal, e aí a chance de desenvolver transtorno de ansiedade, desenvolver depressão... O Vemvance, esse deixa o cara ligadão, porque teve uma situação da Karina, minha esposa, nos Estados Unidos, que a Júlia tava tomando uma medicação, eu acho que era parecido com o Vemvance, eu não sei se era exatamente igual. Lá tem vários, lá tem a própria anfetamina, tem tudo. Isso, e ela tava tomando... Que o Aderal. Que o colégio falou pra trabalhar. O Aderal. Sim, o Aderal. É verdade. O colégio mandou ela tomar. Sim. O caso, ela mandou ela tomar e ela começou a tomar, mas ela mudava realmente, mas a Karina pegou assim, não, peraí, vamos ver o que é esse negócio aí, e a Karina tomou, pra ver. A Karina falou assim, ó, parece que tinha lá nos Teco. Isso. Eu tava ligadona, minha filha não tomou mais isso, e nunca mais tomou. Cara, tem uma, tem um fitoterápico hoje, que é o Crocos Ativos, que ele tem, ele foi, foram alguns estudos, depois fizeram a comparação entre eles, e o Crocos Ativos, ele é, ele deu o melhor resultado, se eu não me engano, do que a reitalina. O fitoterápico. Eu tomo ele hoje também. Então, eu tenho, cara, eu tenho muito empreendedor. Muito, né, que ele quer performar mais. E a, o biohacking, o neurohacking, né, que o pessoal começou a falar agora, cara, é nada mais, nada menos do que a gente equilibrar, vamos dizer assim, o que pode ser equilibrado no metabolismo, né. Eu peço muito as catecolaminas céricas e urinárias, porque aí a gente consegue dosar quanto é que o corpo tá produzindo, e quanto é que o corpo tá consumindo e excretando na urina, né. Toda a questão desses neurotransmissores. E o Crocos Ativos, cara, um fitoterápico muito legal, tá, que tem entregue muito resultado pra pacientes com esse quadro. Só que, claro, vamos lá, tá faltando o quê? Noradrenalina, dopamina, serotonina. Cara, vai desde sono adequado, intestino, alimentos inflamatórios, né. Tem um teste de sangue bem legal, que ele dá 200 alimentos, que tu pode não ter sensibilidade alimentar. E se tu como, por exemplo, feijão. Ah, é o nutrigenômico. Tem o nutrigenômico também. É isso? O nutrigenômico é realmente da genética. Isso que eu tô falando, ele é de sensibilidade alimentar. Qualquer alimento que tu coma, por muito tempo, por muitas quantidades, o teu corpo pode fazer sensibilidade a esse alimento. Ah, meu Deus. É pela nossa imunidade, tá. Vamos lá, comer o camarão fechou a garganta, o que que é isso? Alergia. Alergia ao camarão, imediata. E se você comer qualquer alimento, por muito tempo, por muita quantidade, o teu corpo pode fazer anticorpos contra ele. Aí nós estamos falando de sensibilidade. Então, por exemplo, assim, o ovo, baita do alimento. Só que todo mundo tá comendo muito ovo. E tem uma porcentagem gigantesca de pessoas... Colesterol. Não, não, não. Com já sensibilidade a proteína do ovo. De tanto que come. Feijão, ervilha. E também a gente precisa retirar esses alimentos que já tem anticorpos no corpo, pra poder desinflamar o paciente. Vamos lá, intestino. Inflamado. Avisa pro cérebro que a gente tá em estresse, pelo nervo vago. E ele responde, mandando produzir mais cortisol. Enquanto o nosso corpo consegue produzir cortisol, que ele é o bendito do hormônio que nos dá energia, mas também é o maldito do hormônio do estresse. Mas ele nos cuida no estresse. Então ele aumenta pra nos cuidar. É, o problema é quando tu fica exposto a estresse crônico. Crônico. E aí tu fica cheio de cortisol o tempo todo. Imagina tu comer besteiro de piteiro. Que o teu corpo tá avisando teu cérebro o tempo inteiro, intestino, que tu tá inflamado. O cérebro dá-lhe produzir cortisol pra aguentar. Só que chega um momento do estresse crônico que já não tá comendo bem, não tá dormindo direito, e tu não consegue mais aportar nutrientes, vitaminas e minerais pro teu corpo a produzir o que precisa. E além disso, o cérebro tá sobrecarregado. Não, tudo estourado. E aí, voltando pra questão da luta, porque daí eu... Eu comecei a dar uma olhada antes de vir pra cá e dar uma lidinha sobre essa questão de quais são as grandes habilidades mentais que um bom lutador tem que ter e tal. E aí eu fiquei fazendo uma... Tentei fazer uma conexão, cara, entre as habilidades mentais que um bom lutador tem que ter com as prerrogativas básicas de saúde mental. E basicamente é a mesma coisa. Só que o lutador... Aí vamos lá. Claro. Vai falar. Porque o que eu imagino, né, cara? Então, habilidades prerrogativas de saúde mental básicas pra vida. Autoconsciência emocional. Então, tá. Tu tem que ser capaz de ter conhecimento e entendimento. Tu tem que ser capaz de identificar o que que tu sente, quais são as emoções que tu tá sentindo, quais são os sentimentos que tu tá experimentando, por que que tu tá experimentando. E aí tu tem que reprocessar, elaborar, é um termo mais psicanalítico assim, pra regular de que maneira esses sentimentos e emoções vão se manifestar através das tuas falas e do teu comportamento. De que maneira tu vai responder a isso. Bom, tu tem que ter resiliência. Se eu fosse escolher uma, se fosse assim, cara, qual que é a habilidade mental de ouro do lutador, eu escolheria resiliência. Porque resiliência é a capacidade que a gente tem de se recuperar, de se adaptar a perdas, a diversidades, a situações traumáticas. E não só isso, é o estresse do dia a dia. Só que a resiliência, ela não é só se recuperar, não é só, não é só, como é, levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. A resiliência, ela inclui uma série de sub-abilidades que vão desde a recuperação, então o cara tem que tomar porrada e se recuperar. Levantar e seguir em frente. Tu tem que ter a capacidade de adaptação. Então, adaptação, ela é uma habilidade que ela inclui a capacidade de aprender coisas novas, mudar padrões de comportamento anteriores, anteriores. Então, por exemplo, tu tem um estilo de luta. Tu vai lutar com o cara lá agora. Tu tem que improvisar. Tu vai ter que, talvez, provavelmente, mudar alguns padrões. Só vou até cortar um, por exemplo, a luta lá do, que o cara trocou em cima da hora. É. Tu ia lutar com um canhoto, de repente, foi pro que era pro rapper, de repente, foi lutar com um destro, que é striker. E aí, tu tem que ter uma capacidade de adaptação alta. E a capacidade de adaptação alta, ela inclui essa capacidade de aprender, reformular, o que, por sua vez, leva a uma outra habilidade mental, que é a flexibilidade. E aí, tu tem que abrir mão daquilo tudo que tu tava treinando e aprendendo, pra poder, então, ser capaz de te frustrar com aquelas expectativas todas, elaborar essa frustração, manter a mente aberta. E tem que ser rápido, né? Tem que ser agora. Rápido. Porque a situação que ele falou, até o Ian, foi questão de tá com a mochila, saindo do quarto e receber uma ligação, tu não vai lutar com esse aqui, tu vai lutar com esse aqui agora. Saindo do quarto pra ir lutar. E isso aconteceu, isso aconteceu também quando tu foi campeão. Quando eu fui campeão também, que tu ia lutar contra o Caim e um dia antes... Eu preparei durante dois meses e meio no México, que foi uma estratégia que eu tracei junto com a equipe. Nós fomos pro México dois meses e meio antes, pela altitude, né? Que tem uma altitude de uma elevação de 2.500, a gente ficou em 3.500 a 4.000 durante dois meses e meio. E era uma estratégia que eu tracei. E depois de dois meses e meio, últimas duas semanas, ligação do Non-White. O negócio é o seguinte, tu não vai lutar contra o Caim Velasco, tu não vai lutar contra o Marcanto, um jogo completamente diferente, o cara do outro estilo, tudo. E eu tive que me adaptar naquele momento. Rapidamente. Não, eu tive que fazer assim, o negócio é o seguinte, eu aceito, porque eu sabia que eu estava preparado pra qualquer situação do jeito que eu estava preparado. Então, claro, a confiança veio através do meu preparo. E resiliência. Hã? E resiliência? Daí inclui resiliência. Eu já chamo, eu gosto de chamar de improviso, né? Eu sou muito bom no improviso. Então, o improviso é uma forma de adaptação, né, cara? É isso aí. E como é que tu te sentiu na hora que tu recebeu isso? Na hora, é... Como é que foi o momento ali, cara? Como é que foi a resposta emocional ali da hora? Foi assim, um momento meio que... Porque eu estava no Viva Voz e o Dan White nunca me liga, né? O Dan White é o presidente do UFC. Sim. Ele me ligou, botei no Viva Voz, estava eu, Rafael Cordeiro, meu irmão, Babalu, está todo mundo na sala. A gente está fazendo descanso de um treino para o outro, né? Era bem na hora do descanso. A gente estava desconversando ali, aquela coisa, a resenha depois do treinamento e ele ligou, botei no Viva Voz. Daí eu falei, ele me deu a notícia, tu vai lutar pelo cinturão, só que não com o Caim Velasco, tu vai lutar contra o Mark Hunt e vai ser pelo cinturão interino. Aí eu desliguei o telefone, eu falei, só um pouquinho, eu já te respondo. Deu um minuto depois e aí, mestre, perguntei para o mestre Rafael Cordeiro. Aquela coisa da confiança, né? Da confiança, a gente estava recém falando sobre o coach, da pessoa te ouvir, te ter acolhimento, tudo isso aí. Estava ali envolvido também. E eu falei, você te falou, a decisão que tomou em conjunto? Na hora, em conjunto, mas foi em momento. Verdun, tu pode lutar com qualquer um, a hora que for, do jeito que tu está. Eu liguei de volta, na hora já, da noite, fechou todas, eu vou lutar. Porque se eu não luto, ia ser um evento assim que ia perder, ia se perder milhões, se eu não luto, ia acontecer de repente o evento, mas não ia ser o mesmo impacto, né? Era o primeiro UFC no México, pela primeira vez na história, imagina? E a ideia do UFC era levar o Caim Velasquez, que tem antecedência. Era o herói mexicano. É, o herói mexicano, tudo, mas não aconteceu, né? Porque não aconteceu a luta, aconteceu depois, e eu ganhei dele. Então, as duas vezes, os dois eventos principais que aconteceu no México, foi esses dois que eu participei, que eu ganhei os dois, então acabou o plano de tomar conta, de abrir o mercado do MMA no México, né? Então, tu vê, ali a habilidade de... Não, pode, pode, ali a habilidade de adaptação tua foi levada ao limite. Foi. E aí, tu vê, aí tu entra, tu aprofunda mais o conceito de resiliência, a resiliência, ela inclui desenvolver boa comunicação, porque o cara que é resiliente é o cara que, ele também, ele é persistente, ele não desiste fácil. Mas aí o cara vai aprendendo que pra não desiste fácil, ele precisa contar com os outros. E ele é um cara que, normalmente, ele é mais respeitoso, e aí ele vai pedir ajuda quando tu precisa. Então, tu vê, ali é uma decisão tomada em conjunto, que tu ganhou um reforço do teu mestre, que deve ter sido estruturante ali pra ti naquela hora, né, cara? Claro, claro. Família, né? Mas tu também... Foi. Família. Tem aquele senso de família, de acolhimento. Só que ali, tu também teve a habilidade de conversar com ele. Sim. De pedir ajuda pra ele, de perguntar a opinião, dele, de reforçar o time. Ali, a resiliência, ela inclui otimismo. As pessoas resilientes, em geral, elas entendem que a diversidade são uma oportunidade. E a resiliência inclui crescimento. O crescimento é a capacidade de tu tomar porrada e sair melhor do que tu entrou na crise. Porque ali, tu aprendeu algumas coisas, tu amadureceu, tu teve crescimento pessoal, tu adquiriu habilidades. O que é legal é a palavra resiliência? É uma palavra resiliência que muitas pessoas falam hoje em dia, se usa muito a palavra, mas as pessoas não têm uma explicação como essa. Que é uma coisa que... Tu viu quantas coisas o doutor falou da resiliência, que legal de ouvir isso aí. que isso tudo vem muito de encontro, de tu gostar de lutar quando tu é o azarão e quando tu não está com o teu público a favor. É isso aí. Acho que vem de encontro também. Exato. E aí, resiliência tem essa... Ela promove para o indivíduo essa habilidade de tu transformar o desafio em motivação. E foi isso aí mesmo. Exatamente isso. E aí, indo para aquela questão cerebral e aí eu estava pensando ali sobre essa questão da resiliência e eu fiquei pensando, né, cara? Que daí tu tem que ter resiliência ao longo do teu processo de treinamento. Quando tu vai lutar com um cara diferente do teu estilo, ali no processo de treinamento já vai começando a precisar da resiliência e eu fiquei pensando isso durante uma luta. Porque uma coisa está no processo de treinamento. E aí tu deu um exemplo que foi muito foda, né, cara? Tu teve que mudar o mindset total. Mas esse foi duas semanas antes por um negócio um dos momentos mais importantes da minha vida, né? Que era o cinturão. Que era uma coisa muito extrema do extremo. Mas essa vez, da outra vez do UFC também que aconteceu, foi, não, era o Derek Lewis, não era o Derek Lewis, não. Ah, era o Derek Lewis e mudou para outro cara, que eu não me esqueci o nome dele, mas foi saindo do quarto com a mochila no... Vamos lutar, vou lutar. E a luta era dentro do hotel. No mesmo hotel onde eu estava. Quer dizer, não dava nem para viajar de casa e dava uma respirada. Não, não, não. Do hotel, é só para ir para a arena onde estava acontecendo. Tu teve poucos minutos assim para reorganizar meio esse cara. Imagina quanta coisa que passa pela cabeça. Vamos lá, ele faz um camp de três meses. Esse camp de três meses ele gasta dinheiro para isso. Ele está vivendo em outro lugar, que ele não está, beleza. Naquele caso, tu morava em Los Angeles, mas fechou. A tua equipe depende desse valor, porque o Messi não recebe um valor por treino. Ele recebe uma porcentagem para o que ele vai ganhar na luta. É o êxito, é o êxito. Então não está só na dele. Então ele fica três meses. A cara que está comigo, que está me ajudando, que as pessoas deixam de fazer outras coisas para estar comigo. Ele fica três meses investindo nessa luta. Ele fica três meses com pessoas que estão investindo nele nessa luta para chegar lá na hora e ele falar não e se não luta... E se eu falo não ali naquele momento, não vou lutar. Não tem bolsa, não tem promoção, não vou para frente, o evento já vai ficar com ranço de mim de alguma coisa. É, também tu não vai ficar bem na foto ali. Entendeu? Se não tivesse opção, se não tivesse nenhuma opção, aí dá para entender, mas ao mesmo tempo meio que não tem uma opção, mas eles tinham opção. Ele tem, não tem esse cara aqui, está aqui o cara aqui, eu quero lutar, é isso aqui. Não lutou, não ganha bolsa, não tem nada. Acabou. Pode ir para casa. E essa questão de realização é muito legal, né cara? Eu me considero um cara resiliente, mas tu abriu o que é resiliência, eu falei, cara, é tudo isso, mano. E eu aprendi, eu passei por um processo de muita porrada há um tempo atrás e eu falei, cara, eu achei que até fiquei down, naquele momento ali, cara, não estava legal e falei, puta, cara, estou me provando, estou me testando, tal, 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 tal. Eu acho que não existe limite para a nossa evolução, cara, porque, tivesse suas provocações, suas dificuldades, todo mundo, eu passei por uma encrenca e cara, hoje, graças a Deus que eu passei por ela porque eu não sabia que eu era tão forte. Então, quem tem resiliência, ele pega o desafio, no processo de desafio para ver a motivação. E cara, hoje, eu sou grato pelo que aconteceu, me testou, me levou a um ponto que eu falava, cara, eu não sabia que eu era tão forte. E todo mundo tem isso, né, Guido? Cara, alguns tem mais, outros tem menos. Outros tem menos. Então, o limiar de tolerância, o limiar de tolerância, ele é individual, né? E ele também depende do momento, das condições que tu está no momento. Então, eu fico pensando assim, né, cara, como usar esse conhecimento, porque aí, cara, quando a gente fala de mente, por exemplo, outra coisa que eu fiquei pensando ali, né? Então, tá, aí tem essa parada de você mudar todo o game ali em cima da hora e ali na hora a tua reação, ela vem, vamos usar um termo aqui, ela vem do inconsciente, ela vem no automático. Tu reage não, Arthur? Vai, cara, vou ser resiliente, bababá, não. Ali tu começa a chorar ou tu taca a faca no dente ali, né, cara? Muito legal. Aí tu tem que ter esse recurso todo já anteriormente preparado, né, cara? E aí eu fiquei pensando nisso durante uma luta, porque, cara, uma coisa é tu ir lá no jogo de basquete e errar uma cesta. Outra coisa é tu perder um gol, outra coisa é ficar tomando porrada na cara, né, bicho? Então, porra. É, tu vai lutar três, quatro vezes do ano. Isso. Quantos gols, quantas chances de chutar o cara vai ter numa partida de futebol, quantos arremessos o jogador de basquete tem numa partida de basquete lutador, tem três chances no ano. Então, boa, e além disso, top, e além disso, eu fico pensando, errar um gol não dói tanto quanto tomar uma porrada nos cornos, né, cara? Errar um gol não deve mexer tanto com o psicológico. Depende do gol, né? Depende do gol, né, cara? Erra um pênalti na bomboneira no final. É verdade, é verdade, é verdade, boa, 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 boa. Se eu tivesse tomado um soco, eu ia estar bom já, né? Não, boa, boa, é fato. Mas aí, cara, essa é uma curiosidade que eu tenho, né, porque, tu vê, ali na, aí vamos pegar o cenário da luta, né, aí tá, tu tá na luta, tu fez um plano, cara, uma coisa é fazer o plano, outra hora ali na luta, em cinco minutos, né, bicho? E fazer, executar o plano. Executar o plano, e aí tu toma uma porrada no ouvido ali e fica tonto, e como é que o cérebro funciona naquela hora ali, né? o que que é foda pra mim assim, cara? Pensa, o nosso cérebro, o Dr. Sabe, ele tem um circuito do medo, são as estruturas cerebrais mais primitivas, amígdala, hipotálamo, que é o, é o sinal de alarme do cérebro pra quando tu tá em perigo. Quando o cérebro sente que tu tá em perigo, o cara, dá-lhe adrenalina, dá-lhe cortisol, o teu instinto de luta ou fuga, ele é ativado. Nessa hora, bicho, o córtex pré-frontal, que é a parte que pensa, raciocínio e toma decisão, ele some do mapa, bicho. Agora, como é que tu vai tomando porrada pra caralho, adrenado, inundado de adrenalina, o teu circuito do medo, e aí tu vai continuar pensando e raciocinando naquela hora ali, enganchando ali o triângulo e blá 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 e tal. Então é uma habilidade muito fodida. É exatamente aquilo que a gente faz, que é o consciente, consciente, inconsciente, consciente, consciente, inconsciente, de, sei lá, no início, consciente, consciente, eu vou dirigir, comecei a aprender a dirigir agora. Eu vou lá, eu penso no meu cérebro, eu tenho que apertar na embreagem, passar a primeira, tirar o pé da embreagem, dar seta. Então eu tô consciente daquilo que eu tô fazendo e meu cérebro também tem que estar consciente. Aí a partir do momento que eu já estou dirigindo bem, é o inconsciente, consciente, que é o passar a marcha, apertar a embreagem. Vira automático. É automático, eu não tô pensando naquilo, é inconsciente. Eu já lutei algumas vezes no automático, já de, já aconteceu comigo assim, eu sabendo que eu tava lutando, mas não tava ali. E não é bom, né? Não é bom porque eu perdi a luta também, de não estar concentrado, focado, mas estava no automático, eu tinha que lutar. Então eu tava ali, mas ao mesmo tempo eu tava em outro lugar. E por que? Depois assim, voltando, tu conseguiu entender por que que tu tava assim? Sim, sim, sim. Algumas vezes sim, eu consegui entender quando eu perdi. É sempre quando o cara perde que o cara consegue ver mais, né? Quando o cara ganha... E aprende, né? E aprende muito, né? Então eu tenho essa característica também de aprender no erro, né? Então eu errei algumas vezes e aprendi. Resiliência também? É, eu aprendi muito bem. Então algumas vezes eu sei que foi um conjunto de várias coisas, né? Que quando eu perdi mesmo o título, como eu tava disperso, eu tava... Tinha motivação, mas não tava, já era o campeão. Então minha mãe tinha ido também lá na arena, eu tava preocupado com todo mundo, eu queria ver se todo mundo tinha ingresso, eu tava preocupado com tudo, menos com o que era o mais importante, com a luta. A luta, eu esqueci da luta. Mas eu lutei no automático, eu tava ali, eu tava lutando, mas não sabia que tava ali. Se tivesse o Ien naquela época, eu ia se preocupar com as paradas todas. É, se tivesse o Ien naquela época, eu estaria... Ah não, pior, que verdade, cara. E tu se deu conta ali na hora que tu tava desfocado? Na hora não, na hora não. Inclusive até teu irmão te falava algumas coisas na hora, tu falava, não, tá na boa. Não, é, tá na boa. Meu irmão falava que um dia antes da luta, tinha 30 pessoas no meu quarto até as 4 da manhã, um dia antes da luta. Um dia antes da luta, 30 pessoas. Amigos, não sei o que, dando risada, não sei o que. Eu tava bem, mas ao mesmo tempo eu não precisava ter... Podia estar descansando, dormindo, já tenho dificuldade de dormir nesse último dia. É difícil dormir, né, no último dia. Cara, essa... Entendeu? Essa era outra pergunta que eu tinha, né, porque... Claro, cara, fica com... Mas o que te dá a confiança pra te dormir tranquilo é o treinamento. É o treinamento que tu sabe, que tu sabe quando tá bem treinado. A gente sabe disso. Já cansei de lutar, não tava nem perto como eu deveria estar naquele momento. Eu sei disso. Mas aquela coisa do guerreiro, daquela coisa da resiliência, também pode ser tudo... Ah, eu vou, não dá nada. Tô acostumado com isso aqui mesmo, mas eu tinha certeza, eu não demonstro isso, né? Eu sempre tive essa característica também de não demonstrar que eu não estava preparado. Eu sempre consegui disfarçar muito bem. Eu disfarço muito bem. Nessa coisa da... De não mostrar pros outros. Então, por dentro estava, mas eu não mostrava. Nunca mostrei. Entendeu? Então, isso é bom. E o que eu sempre digo, assim, nos lugares, assim, nas entrevistas, que quando tu chega no equilíbrio do corpo e mente, é quando tu vira campeão. E eu consegui chegar várias vezes, né? Como campeão, porque eu equilibrei as duas coisas, né? Porque às vezes tá sempre desalinhado, né? Fazer isso aqui no treinamento e pum, alinhou, vamos embora, agora vai. E tu sabe disso também. O cara tem uma consciência também de saber. E agora tu vai lutar de novo, né? Sim. Então, tu tem toda essa trajetória agora, aprendizado. E o que que tu diria, assim, que é o... Quais são os top 3 aprendizados que tu tá levando agora pra esse camp que tu vai, assim, que tu acha que vão te ajudar a chegar à vitória? É o treinamento, né? O treinamento que eu vou ter e a experiência também. A experiência que eu tenho de todos esses anos, 25 anos lutando, vai me ajudar muito. É uma revanche que vai acontecer, né? Depois de 15 anos, mas eu sei que o que tá me levando a essa luta é porque eu quero lutar muito, não é uma obrigação, eu tô muito querendo lutar. E também o momento que eu estou agora, nesse momento, né? Que eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz no tudo que tá acontecendo na minha vida. De estar com a minha família, estar feliz com os negócios, com tudo em geral. Sai do burnout lá e tá num estado emocional favorável pra caramba. Isso ajuda muito. É, total. Tá sobrando gasolina, bicho. Chegou o momento da minha carreira que eu tava meio que na obrigação já. Ah, tem que lutar. Puta, não tô afim de lutar, mas eu vou. Ah, eu vou, azar. E esse momento eu não tô assim. Eu tô afim de lutar. Eu quero lutar. Eu tô com saudade de lutar. E tá... O teu nível de motivação tá alto pra caramba. É, a motivação tá muito alto. E a tua capacidade de aproveitar o momento, de se divertir, de ficar contente. É, isso foi bom que o Guido falou, porque assim, teve um momento, que eu tava ali, mas eu queria que acabasse aquela luta. Puta, eu quero... Como assim? Tu quer que acabe a luta? Não assim, na maneira de falar de acabar a luta, de finalizar o cara ou acabar nocauteando. Eu quero isso também. Claro que eu quero. Mas acabar aquele momento. Como tu quer acabar aquele momento? Que é o que tu mais gosta de fazer. Eu gosto de fazer isso. Eu quero estar aqui. Por que eu quero que acabe de uma vez? Então tá errado. Alguma coisa tá errada. Porque eu quero que acabe finalizar o nocautear. Tudo bem. Mas não era... O pensamento não era esse. O pensamento era eu queria sair dali. Eu não quero estar ali. Não queria estar ali. Então não pode estar. Alguma coisa errada. Só disso tá na tua cabeça ali, na hora. Isso, entendeu? Tá, de um round pro outro, tá ali o Messi falando contigo, mas era isso que tava passando na tua cabeça? Sim, sim. Algumas vezes isso. Não, o Messi pisa por dentro. É. E eu queria estar ali. Eu tinha que estar ali com a vontade de ficar uma hora lutando ali. Uma hora. Bota outra aí. Bota junto, bota outra. E nem treinamento. Quando acontece treinamento na academia, tu não treina só com um. Tu treina com vários. Quando tu é o principal, o espar é com vários. É cinco minutos com um, sai um, entra outro, sai um, entra outro. E tu no meio. E eu adorava isso. Eu adorava essa coisa de ficar no meio. De ficar no meio e fazer com um, fazer com o outro. Às vezes tu perde, às vezes tu ganha, às vezes te dá bem no treinamento. Mas não quer dizer que o cara te ganhou no treinamento que tu vai perder na luta. Nada a ver isso aí. E como é que esse cara vai se comportar? Mesmo que ele te ganhou no treinamento, será que esse cara se comporta tão bem como tu na luta? Entendeu? Não é? De repente não tem essa força. Tem os caras que no treino são uma na hora de lutar. É, muito. Acontece muito isso também. E o contrário também. Os caras que no treino são ruins na hora de lutar. Vou dar um exemplo do Kelvin Gastelum, que é um cara que lutou agora, um amigo meu de anos também, que treinou com a gente por muito tempo, o Kelvin Gastelum americano. Ele o treinava normal. Normalzinho. Ele treinava com a gente. Um cara é gente boa demais, treinava bem, não machucava ninguém, mas tu olhava assim, ele treinando, era, pô, tá bom. Mas não era um, ah, o cara é diferente. Não, quando chegava na luta, o cara era outro nível. O cara é agressivo, bom lutando, queria matar o outro. Impressionante. Mas também já vi também, de cara ser um leão na academia, o cara, chega na hora da luta, boca branca, duro, apavorado. Ou seja, ali o cara estava dominado pelo medo. Ali ele estava dominado pelo medo. E aí é uma outra curiosidade que eu tenho. E o medo do que, né? Pois é. Tem que significar esse medo, né? O momento que aconteceu esse medo na vida dele é que ele traz pro ringue. É, e aí então, cara, eu fiquei pensando, cara, se fosse, né, trabalhar na preparação, assim, de um lutador, entender como que o lutador lida e responde ao medo. Porque, cara, a resposta ao medo... Todo mundo tem, né? Todo mundo tem, claro. Então... Ah, eu não tenho medo. Tem medo, sim, só que tu não sabe explicar qual é o momento do teu medo. Frio na barriga, quando tu vai entrar, várias vezes dá frio na barriga, várias vezes acontece a visualização, tu tá entrando, o cara tá te ganhando, tem que tirar a coisa da sua cabeça e botar tu ganhando dele. Acontece várias vezes também, tu tá indo, de repente, quando vem uma imagem, o cara te ganha uma puta, não pode? Tem que tirar isso da cabeça, tem que tirar isso da cabeça e botar tu ganhando. Visualizar tu ganhando, finalizando ele, ou nocauteando o que for. É, o Michael Phelps, ele era assim, né? O Michael Phelps, eu mentalizava a vitória, ia dormir mentalizando a vitória, no pódio e nas Olimpíadas. Ele falou isso, né? É, é mentalizando isso. E aí tu condiciona a tua mente a chegar lá e tal. Ele falou assim, eu só fiz o que tava na minha mente, ele fala, né? Claro, o fato dele ter treinado 250 horas por dia. ajudou também. Ele junta tudo, né? Ajudou também. Mas aí, voltando à questão do medo ali, cara, tu vê, olha só, aí a questão da ressignificação do medo, Tu tem medo do que ali na hora? Porque tem um medo ali, e aí que eu digo que o MMA é diferente, porque uma coisa é tu errar, a outra coisa é tomar porrada nos cordos, é diferente, cara. A resposta é outra, a sensação é outra. O significado que tu tem ali é outro, mas ali, inevitavelmente, o teu cérebro ali, ele vai se sentir em perigo. Não tem jeito. E aí a tua amígdala ali vai, porque tu tem combate físico, né, cara? Tem combate físico. É o extremo, né? É o extremo do... E aí você acha que é uma diferença gigante do esporte de combate? Mas uma outra diferença é, num treino de futebol, o cara erra o pênalti, é no treino, não vai mudar nada aquela partida. No treino, ele vai tomar a mesma porrada que ele tomou lá no... Então o cara vai acostumando, vai acostumando mais. Mas vamos lá, aí, ou seja, o estresse de uma luta, ela é inevitável, e ela é natural. Uma resposta de ansiedade ao estresse da luta também é natural. O frio na barriga, cara, você não vai se livrar dele, provavelmente. Não, até o nosso amigo Marco Luke, que é comediante, falou que quando ele entra no palco ali é frio na barriga, até hoje. Até hoje. Até o Tom Cavalcante nunca me falou isso, mas o Marco Luke já nos falou, mas eu tenho certeza que todo mundo tem a sensação de fazer uma palestra. Eu estou acostumado a dar uma palestra, mas vou dar um friozinho na barriga, porque de repente não é teu público, alguma coisa, é normal. Ou seja, ansiedade normal. Qual a diferença da resposta de ansiedade normal para uma resposta de ansiedade elevada ou uma resposta de ansiedade patológica? Então, quanto mais ele estiver acima do normal, mais essa resposta vai impactar a tua performance. Agora, se tu estiver também muito relaxado demais, cara, aí tu fica tanso. É isso aí. Isso é bom. Essa foi boa. Então, tu tem que ter um grau de adrenalina. Não tenho medo, não sei o que, mas o medo te ajuda também. Depende de qual o medo. Porque ele te ativa. Por exemplo, tu perguntou assim, qual é o medo que tu tem? Eu não tenho medo de tomar soco na cara, porrada, não tenho medo. Eu tenho medo de perder, eu não quero perder. Eu gosto de ganhar, eu gosto de dar vitória. Sim. Então, eu não quero perder. Entendeu? Tinha certeza que não era da porrada. Não é da porrada. Eu estou porrado todo dia, a vida inteira. A gente às vezes pensa, é que eu, lógico, não sou lutador, mas hoje estou vivendo muito mais no meio disso. Antes de estar tendo nesse meio, pensar, cara, como que o cara me entra na porra do autógono que um quer matar o outro a qualquer custo? Como é que eles fazem isso? Só que depois que eu comecei a ver que eles fazem isso todo dia, cara. Não é que ele vai... Aquilo ali é só mais um dia para eles, beleza? Só que aquele dia é o mais importante de todos. É, é isso aí. O soco, o chute no treino acontece todo dia. E a tranquilidade que o Verdun falou, não é sem luva. Ah, não, mas é tranquilo, se pegar no roxo só corta, não mexe lá dentro. Eu já estava assim, eu já... É sem luva, é no pelo. E assim, cara, e outra curiosidade que eu tenho é assim, qual que é o impacto, né? Eu presumo que seja grande, óbvio, isso deve ser diferente para cada lutador, mas de tu estar ali exposto a... No caso do MMA ali, dependendo do evento, a gente está falando literalmente de milhões de pessoas, né, cara? Sim, sim, sim. Tem uns caras que estão ali ao vivo, que já é foda, né? Que já é uma adrenalina, uma energia foda, assim, e tu está exposto ao mundo, né, cara? Então, como que isso funciona ali na tua cabeça? E é diferente do esporte coletivo, né? Porque o esporte coletivo tem 10 pessoas, tem 5, e daí tu... Tu divide? É, divide, é aquela responsabilidade ali. É o teu time também, mas é tu que entra lá dentro, né? É diferente, né? Mas eu vou te falar que sobre isso é mais o costume de entrar nos lugares, de fazer lutas principais, de entrar, e não tem esse problema, assim, de tanta gente, né? Nunca tive problema de me apresentar em público, alguma coisa assim, mas vai acostumando também, né? Vai te acostumando, vai pegando a cancha do tempo, assim, tu vai te... Desensibilizando. É, é. Mas, doutor, tu tinha falado, e estou tentando voltar a esse assunto, porque tu falou alguma coisa sobre, ah, lá na hora que eu falei da cirurgia bariátrica, que o cérebro manda um estímulo dizendo que perdeu o peso muito rápido, né? Alguma coisa assim. Levando pra luta também, que tem a dieta de perda de peso, que os caras perdem sete, oito quilos em um dia, da noite pro dia, né? Na dieta da água, enfim. O que que isso pode afetar no cérebro no outro dia durante a luta, né? Às vezes o próprio corpo não consegue recuperar esses oito quilos num dia também. Sim, aí, cara, vamos lá, o treino de Gil já desde adolescente, né? Está tendo de coração um monte de atleta. E o que eu escuto da turma é o seguinte, cara, se o processo foi bem feito, o atleta já está esperando que vai fazer aquilo, né? Ele já sabe por onde é que ele vai passar, que ele vai ter que sofrer, esse bobeiro vai ter que ficar na banheira, né? Ele desidratando, se o atleta sabe pelo que ele vai passar, é que nem militar, mano. Vamos para cima, né? Agora tem aquele cara que ele vai sofrer muito que ele não estava esperando por aquilo, ele vai ser resiliente o suficiente para recuperar no outro dia e ir para a vitória. Aí faltou preparação antes, faltou informação, faltou, né? Isso. Aí o verdura me correu se eu estiver errado. Se tu sabe, tem que se desidratar oito quilos num dia, né? Tem que fazer isso, isso e aquilo. O cara sabe por onde vai passar. Até porque o processo ele começa um mês antes, né? Se for na dieta da água ali, que eles começam aumentando. Mas tem gente que erra muito, né? Tem gente que erra o time, né? Erra o time. E aí como é que fica o atleta quando ele percebe que ouviu o erro? Tá louco. E se ele está seguro, como é que é? É outro jogo, não é? É outro jogo. O cara fica fraco, o cara fica de... Tá louco. Errou ali, já afeta tudo, né? Porque o cara fica fraco. Essa é a primeira luta. Sim, mas ali tem um impacto físico mesmo, né, cara? Isso. Se tu faz esse processo aí errado, não é só a sensação psicológica daí tu fica fraco de verdade. Mas enfraquece a mente também. É? A certeza. Mesmo estando preparado para enfraquecer. Não tem como não enfraquecer. Então, eu cuido de um atleta, ele também, de coração, o brotherzão é meu, sabe quem é? Ele na... Numa luta que ele foi fazer lá no Rio, ele falou assim, eu preciso do hotel que tem a sauna. Né? E a sauna não estava pronta na hora que ele chegou. E a luta era no outro dia, eu acho. Ele ia fazer a sauninha e dar aquela desidratada e for arrumar a sauna meia-noite. Ele tinha que lutar, ele tinha que pesar de manhã cedo. Então, ele passou madrugada inteira na sauna. Tipo assim, quando for arrumar o cara, eu acho que nem arrumaram a sauna. Ele tiveram que ir para outro hotel pagar para poder ficar na sauna. Então, mas o que foi? A resiliência dele foi tão forte ali, ele falou assim, cara, eu tenho que baixar o peso da manhã. Deu errado? Eu disse que eu falaram, foda-se. Eu fui lá, baixou o peso, pesou, pegou na luta no outro dia. Então, é como o cara vai encarar, né? É verdade. Vamos aproveitar, então, esse momento agora e botar o quadro mais famoso. O Guido não conhece. O quadro mais famoso da internet, que está fazendo o maior sucesso dos nossos ou cu de cachorro. Cu de cachorro deve ser um termo psicanalítico, assim, né, cara? É, tu pode dar uma explicação, porque às vezes, Guido, as pessoas perguntam, mas como assim cu de cachorro? Daí o Guido vai poder explicar depois o que significa cu de cachorro. Na psicanálise. É uma brincadeira que a gente faz aqui, a gente faz um quadro para se divertir realmente. a gente vai colocar uma pessoa aqui, uma personalidade, e vai dizer, oi dos nossos, é cu de cachorro. Daí tu pode dar uma explicação que tu quiser, a gente faz os quatro aqui do nosso... Na real, vocês são os convidados. vai ser lutador, o outro cara? Não, a gente não sabe. Não, não tem problema. Eu te defendo, estamos juntos. Ah, porra, agora sim. Ô, Verdun, calma, rapaz. Estou aqui, rapaz. Mas eu digo assim, a gente não sabe. Eu e o Ian não sabemos quem vai aparecer, quem vai botar o produtor ali, não, a sua amiguinha ali, o Ricardo ali, mas com sete meses, a mulher dele está grávida. Sete meses está foda. Que capricho aí, hein, Ricardo. Então, a gente prefere não saber porque a gente quer ter a surpresa também. Então, eu sempre digo isso para as pessoas saberem que a gente não quer saber. A gente não faz questão, a gente quer saber, a gente quer ter a surpresa que nem vocês. A gente não sabe quem vai aparecer, se vai ser médico, se vai ser lutador, a gente não sabe. Vamos ver agora. Aí a gente fala como é que a gente vê? Aí vai aparecer o cara dos nossos cultos de cachorro, daí tu dá a explicação. Por que ele é culto de cachorro? Por isso, isso e isso. Mas todo mundo fala ao mesmo tempo? Não, não, não. Cada um da nossa opinião. Ah, tá. A gente pode começar com o Rafa e depois... Ah, entendi. Aí depois é o contrário, para não influenciar. Tum, 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 tum. Tá, mas só um pouquinho, cara. Eu preciso saber o que é que é o cachorro para saber do que eu estou chamando o cara. Aí, ó, viu? Porra, eu não vou ficar confortável. Dos nossos, já entendeu. Tá, dos nossos, beleza. Entendi. Pô, esse cara é dos nossos. Tem valores que é o meu. Eu considero o Rafa dos nossos. Tô top. O Ian, mais ou menos. Ele não pode ficar em cima no muro. Ah, não, pode. Não tem mais ou menos. Ah, beleza. Então é culto de cachorro. Dos nossos e culto de cachorro, para te entender nada. Ele te ama, ele te ama, eu sei. Pode ser em tom de brincadeira, eu não gosto desse cara mesmo, ou às vezes tu pode levar, né? Daí puxar, dar uma dica, às vezes, pô, essa atitude dele foi de culto de cachorro. A atitude foi, é, pô, a atitude dele não foi boa, mas ele, eu não conheço ele pessoalmente, então eu não sei dizer se ele é culto de cachorro como pessoa ou não. Mas com a atitude. A atitude dele foi culto de cachorro que ele fez, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Boa, boa, boa. Então tu já entendeu. Dos nossos ou culto de cachorro. Peguei. Não tem em cima do muro. Tá bom. Já entendeu, né? Tá bom. Olha lá, vamos ver lá, Ricardo. Aí, a Wanderlei Silva. Dos nossos total, pelo amor de Deus. Porra, não, cara. Ele tá direto na ilha por isso, né? Não, não, o cara é fantástico na boa. Porra, época do Pride, né? Boa, desculpa, mas eu era pequenininho, velho, né? Eu já tô com 40 anos. Aí eu assisti o cara lá no Pride, cara. Porra, velho. Dos nossos afu. Afu. A gente fala afu. É dos nossos afu. E aí, Guido, o que tu acha do Wanderlei Silva? Eu... Eu vi um podcast do Flow que vocês estavam juntos. Ah, os dois juntos, né? Cara, daí eu mudei muito a minha forma de enxergar o cara e de ver o cara, né? Ele tem um estilo que não é um estilo, assim, de personalidade, que mais me encanta. Aham. Então, eu não torcia pro cara. Entendi. Por causa do jeito dele antes da luta, das coisas que ele falava e tal e tudo. Mas, eu acho que como lutador, o cara é muito foda, né, cara? Sim, sim, sim. Ele é muito foda. Então, então... Cara, hoje eu diria que ele é dos nossos. Ah, boa, boa. Mas foi depois do podcast, cara. Muita gente falou isso, sabia? Foi depois do podcast, cara. Eu e ele no Flow, em outros podcasts, até aqui com a gente também, mudam a ideia, porque o Wanderlei é aquele cara muito agressivo, o cara que fecha a cara mesmo, mas quem conhece ele pessoalmente sabe que o cara é o nome. Então, aí no podcast eu achei ele esperto, eu entendi. Estava por trás ali, entendeu? Sim, sim, sim. Eu tive a oportunidade de jantar com ele, né? Lá na tua casa. Porra, marido, paizão, pai do... É, do Thor. Do Thor, né? Também tá lutando, preocupado. Pô, pai de família também é aquela coisa, né, cara? Sim, sim. Gestor, pai de família, é legal. Eu já falei aqui no podcast uma vez que me impressionou muito do Wanderlei. Uma vez a gente foi jantar lá no Verdum pra assistir uma luta e tinha um amigo nosso que tava com um filho que tem problema com drogas e tal. E o Wanderlei nem conhecia esse amigo nosso, nem conhecia o filho dele e ele falou assim um pouquinho, ah, tá um pouco difícil com ele e tal. O Wanderlei pegou essa informação ali, o moleque luta também, faz jiu-jitsu e tal. Era fã do Wander, é fã do Wanderlei. Aí o Wanderlei só saiu da conversa ali, pegou o moleque, levou ele lá pro canto e ficou uma hora conversando com o moleque. Aí o que ele falou, eu não sei, mas com certeza foi alguma coisa boa pra vida dele. Então isso eu falei assim, caralho. Foi da sensibilidade dele assim que ele não foi obrigado a fazer. Ele só sentiu o que o nosso amigo falou, que o menino tava com uma dificuldade, não sei o que, de drogas, não sei o que. Ele pegou, pum, na hora disfarçou, foi lá e conversar com o Guri sozinho. Sabendo que o Guri gostava dele também. É, cara. Foi legal isso aí. Família pra mim é muito importante, cara. Fala dos meus filhos. Guga, Marina, beijamos vocês. Tá louco, cara. Me emociona. O cara já começa a chorar já, não gosta mesmo. O cara se emociona rápido, né? Então, Guido, o que é? Cara, eu virei o dos nossos depois que eu vi o podcast. Boa, boa. Que legal. Antes não era. Antes, se eu não visse podcast, eu ia falar que era cu de cachorro, cara. No caso daquele estelão lá, mas depois que eu vi o podcast, eu entendi. Entra aí, Vandy. Entra aí. Mas tu vê como é foda esse negócio da imagem, né, cara? E aí, no podcast, eu vi que vocês falaram... Aí tu falou uma coisa... Porque assim, ó... Eu tenho... Eu gosto mais do estilo do cara que fala menos, do cara que tem agressividade dentro da luta, mas dentro do... Com alguma elegância, assim, e tal, né? Então, que é um estilo que eu identifico muito em ti. Eu gostava do Murilo Bustamante. Aham, Bustamante. Né, e tal. Legal, ó. É o... Do Rickson. Tem que ver o Rickson agora, o que ele falou agora, depois a gente passar o link. Bem legal. Bem legal mesmo. Falou agora por último, agora foi muito legal. Mas então, cara, tu não conhece essa pessoa, tu conhece aquela imagem ali por trás, né, cara? Então, e não adianta, né? Então, tu tem que conhecer a pessoa, né, cara? Tem que conhecer. Não adianta. Que é a imagem de quem vem de fora. Preconceito. Acho que todo mundo tem um preconceito com alguma coisa, sempre, às vezes, e quando tu conhece a... Pre... Conceito. É, tu conhece a pessoa e depois, pô, mas não achava que tu era assim, né? Várias vezes aconteceu contigo já e é isso aí ou não? Já, já. Conhecer a pessoa do... Comigo direto também, é porque eu tenho um perfil meio introspectivo, mas eu sou totalmente extrovertido quando... Introvertido, perdão, mas quando eu conheço a turma eu sou extrovertido. Pô, Rafa, achei que tu era meio marrento, mas eu disse, pô, nada. Fui querido em sítio, cara. Já tive essa surpresa das duas formas, tanto pro... Achava que a pessoa não era uma pessoa legal e depois, mas outras que achavam que a pessoa era legal e no final do PSG. E não era. Ah, viu, viu. Ah, você tem. Vamos lá, Ricardo, vamos pro próximo. Aí, ó. Eduardo Correa. Rapaz, esse aí, conheço ele desde 2001, quando ele foi em Mister Santa Catarina. É, porra, dos nossos a full, cara. Ó, há 22 anos já acompanho ele, a gente já se conhece, porra, um queridão, cara, assim como todo atleta campeão mundial, é uma disciplina absurda. É verdade. Fantástico. Até hoje o treino. A disciplina disso daí deve ser muito interessante. Não, e a forma que ele vê as coisas e toma decisão. Ah, porque reclama, cara, ele não reclama, ele só faz o que tem que fazer e ponto final, o mindset do Correa é foda. Parabéns. Verdade. E aí, Guido? Cara, eu não conheço. Realmente, não é que eu tô em cima do muro, não tem como opinar. Tem academia aqui em Itacorubi. Opa. academia, uma das várias academias da ilha, né, que é a Ironberg, 24 horas. Ah, tá, Ironberg. Acho que é a maior, né? É a maior, eu acho, né? Tá, eu sim. Os caras fortão treinam lá e tal e tudo. Obrigado. Ah, cara. Eu também treino lá. Hã? Eu também treino. Fala baixinho. Eu também treino. Como? Ninguém me culpou. Eu também treino. Só larga eu também. Vamos lá pro próximo, então, Ricardo. Renato Cariani. Renato Cariani. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Gosto dele bastante, cara inteligente, empreendedor nato, fodido. Aquelas polêmicas agora aí, né? Ah, teve uma hora agora da Whey Protein, não foi isso? Teve, teve. O que deu? Não tô sabendo. Não, o... Lair Ribeiro. Lair Ribeiro falou umas coisas, né? Chamou Whey Protein de Junk Food, né? Tem Whey Protein que é Junk Food, tem Whey Protein que não é Junk Food, tá? No meu conceito. Mas a forma com a qual foi falado, eu não concordei. Aham, muita gente não concorda. Na forma que foi falado, eu não concordei com... Pelo Lair Ribeiro. É, pelo Ribeiro. E também da forma que o Renato... Adoro ele, tá, Cariani? Te adoro, meu querido. Mas também da forma que ele falou, também alguma coisa eu não concordei, né? Mas assim, pô, o cara... Um exemplo, eu acho ele foda. Ele é químico também, né? Ele é químico, farmacêutico, ele tem os cursos. Baita do empreendedor, eu chamo ele de Silvio Santos do Bodybuilder. Ah, boa, boa, isso aí. É, eu chamo ele de Silvio Santos do Bodybuilding, né? Aqui no Brasil. Ele é muito bom de business mesmo. É, ele é muito bom de business. Cara, eu... Ele veio aqui com a gente também. Eu sei, eu sei. Eu considero ele dos nossos. Eu gosto muito do Cariani, um cara com visão inteligente e tal. Ele tem o maior canal de Bodybuilder do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. E esse cara tá levando o Bodybuilder brasileiro pro foco mundial, irmão. Então, a habilidade dele é fantástica. Eu gosto muito dele. E eu não conheço o cara, mas eu gosto dos caras que são mais fortes e naturais, assim, cara. Obrigado. Do Atlético, eu gosto mais do Atlético. Obrigado. E essa coisa do Bodybuilding, cara, eu não acho isso... Pneu minha, tá, gente? Claro, claro, claro. Com todo o respeito dos caras que gostam aqui, mas... Estou falando de uma preferência. Cada um tem uma manéca. É, então eu gosto mais do porte atlético natural, do porte atlético funcional. Daquele cara, pô, o cara do pentátulo lá, o cara do decátulo. Sim, sim, sim. O lutador que tu vê que é o lutador que tá ali com o físico dele natural. Eu gosto da forma física natural dentro do biotipo de cada pessoa, né, cara? Entendi. Uma dúvida que eu tenho, e eu fico também um pouco preocupado com essa cultura, assim, de cara, tem que ser gigante pra caralho, e fortão pra caralho e tal, e tudo, pra se sentir bem, como isso sendo, assim, um modelo de corpo bacana, né? Então, claro, né? De novo, cara, que nem rede social, tem que ter bom senso, tem que saber como é que usa e tal e tudo. Boa, 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 muito bom. Então, é uma questão de equilíbrio, assim. Dando a tua opinião e a tua preocupação. É uma preocupação, assim. E do ponto de vista estético, particularmente, eu gosto mais dos caras mais de show. O Cariani, eu, cara, eu sou fã dele, né, como pessoa. É uma vez, eu já acompanho ele há um bom tempo também, né, eu modelo algumas pessoas de sucesso, né, e a comunicação do Cariani é muito legal. Então, eu acho que era 2018, 17, 18, lá no Expo Norte de São Paulo, eu fui num evento, fiquei num hotel, e aí de manhã cedo, tomando o café da manhã no domingo, eu escutei a voz do Cariani, sabe quando tu faz isso com teu cachorro, e o cachorro fica assim? Quando o Cariani falou, eu, Cariani? Aí, Cariani desceu as escadas, foi o Cariani, porra, não sei o quê. Cara, veio, me abraçou, trocou uma ideia, tava o Rafa Brandão, o Horst, o Horst pulou no colo, o Rafa Brandão, na época. Chegou, conversou, Cariani aqui na inauguração também da Iron BR, cara, ele trocou uma ideia, ele elogiou o shape e tal, bem bacana. Não é à toa que ele é o Silvio Santos do Bodybuilder, gosto do Bacanelho, o cara é businessman. Legal, que legal. Vamos lá para o próximo, então. Eu sabia que era a próxima, eu sabia que era a próxima. Eu sabia mesmo. Eu tinha certeza. Se eu botasse na Estrela Verde, eu ganhava. Pô, você não tá botando um fácil aqui, né, gente? Puta que pariu. Laer Ribeiro. Vai lá, vai lá, teu... O Laer Ribeiro, ele empreende na medicina, na educação. Então, ele foi um dos pioneiros no Brasil, tem algumas atitudes de cor de cachorro, mas também tem a atitude de tirar o chapéu, tá? Isso não tem como negar, né? Não, mas tirar o chapéu do... Como é que era tirar o chapéu o quê, meu irmão? É do Raul Gil. É do Raul Gil, né? Aqui é a CNB View. É do seu banquinho. Então, ele tem a atitude dos nossos ou, né? Não é tirar o chapéu, não. Não, é que tem atitudes que a gente tira, né, chapéu para as pessoas, outras que repudia. Essa do... A fala dele foi o seguinte, agora, nessa da Encrenca Ocariana, né? Eu tinha certeza, se eu botasse a Estrela Verde, eu ganhava, que é a próxima era dele. Na minha opinião, Laer Ribeiro, Whey Protein, é junk food. Ah, isso não, da maneira que falou, né? Cara, tem Whey que é junk food, pronto, acabou. Mas tem outros que não. Tem Whey que não. Então, quando tu estás aí na internet, tens um público grande que te assiste, eu sei que é difícil falar o tempo inteiro certinho, né? Mas a L foi uma... Olha aí, meu humilde opinião como pessoa, como médico, né? E também que eu estudo bastante, há um bom tempo. Foi infeliz, assim como também o Renatão. Eu achei que em alguns momentos foi infeliz, mas assim... Momento de cura de cachorro, momentos de... Mas ao mesmo tempo, se ele falou desse jeito, na minha opinião... É que não pode opinar, cara, assim, dessa forma, sabe? Existe, assim, como é que eu faço, tá? Deixa eu explicar para vocês como é que eu gosto de ator na saúde. Vamos lá. Jejum intermitente, faz bem ou faz mal? Ah, é. Essa era uma boa também. Eu vou estudar os dois lados da moeda. E eu vou me posicionar. Quando eu me posiciono, eu falei assim, depois de tudo que eu estudei, a minha opinião é essa. Aí tudo bem. Mas eu mostrei os dois lados da moeda. Ele não falou isso. E qual é a tua opinião sobre o jejum intermitente? Não, não. Fantástico, fantástico. É bom, é bom. Já quer fazer? Já está fazendo já? Não, vamos falar depois sobre isso. Então, o Laírio Ribeiro, então, algum... Como é que é? Vai? Ah, não. O Laírio Ribeiro, pô, cara. Ele é os dois, né, cara? Ele é os dois. Ele é os dois. Eu tirei um lado maior e um lado outro. Depende da situação. Depende da situação. Então, tá aí, Guido. Então, rapaz, sabe que eu nunca prestei muita atenção, assim, por ignorância mesmo, minha. Eu fui saber porque o Laírio Ribeiro era médico faz pouco tempo. É, ele é cardiologista lá atrás, uma dessas empresas famosas. Então, eu associo, assim, a primeira associação que eu tive e tenho do Laírio Ribeiro, que ele foi um cara que ele começou... Salvo o engano, tá, gente? Os caras que estão aqui eu não conheço direito. E ele foi um cara muito pioneiro, assim, nessa parada de treinamento de pessoas, né? E tal, não é isso? Sim, sim. Ele é cardiologista, né? É médico cardiologista. Hoje, eu acho que ele não tem mais... Se eu não me engano, ele não tem mais o CRM ativo, mas é médico. Ah, então. Então, ele foi... E, cara, uns 20 anos atrás, ele já vinha fazer aqueles cursos de treinamento mental e tal? Não era isso assim? Sim, empresarial e tudo mais. E antes disso, ele foi... Esses diretores de indústria farmacêutica, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Então, eu acho que ele é um cara muito foda, assim. Ele foi muito pioneiro e ele é um baita comunicador, né? Comunicador, empreendedor nato, sim. Por isso que não dá para dizer se é ou se não é, sabe? Exatamente. E aí, eu não conheço... Então, aí eu tinha essa falsa sensação, às vezes. O cara estava muito na frente ali. Eu ficava em dúvida quanto à credibilidade, mas acho que o cara é bom no empreendedorismo. Eu não conheço, assim, hoje o que ele vende, o que ele... Posicionamento médico dele, posicionamento de saúde, entende? Então, eu não sei dizer se é cu de cachorro no sentido de atitudes médicas, de promoção de saúde, mas como empreendedor, como pioneiro, o cara é dos nossos, né, bicho? A gente tem que negar isso, né, cara? O Guido pegou a mãe, o Guido está pegando a mãe. É resiliente, é resiliente. Estou aprendendo no meio da pauleira. Cara, mas olha, eu tenho vontade de conhecer o Wanderlei Silva. Ah, vai conhecer. Se ele vem aqui, porque eu... Eu te aviso, vai. Ele está aí, eu te aviso, claro. Para almoçar com ele, tu vai dar risada com ele. Então. Ele é muito, gente boa. Então, fechou. Vamos lá para o próximo, então. Aí, o Sérgio... Ô, Sérgio. Você é dos nossos afusos. Meu paciente ali. Conheça, cara. Sérgio, eu sou burro. Cara, o Sérgio faz um trabalho... Ele tem um programa de forma física, assim como tu ficar bem fisicamente, treinamento, todo isso. Ele tem um programa muito legal e faz muito sucesso na internet, o Sérgio. Ah, entendi. Ele mora aqui e está indo para São Paulo. Ele está indo para São Paulo agora, mas ficou um bom tempo aqui, gaúcho. Gauchão, gente boa. E faz um trabalho muito legal, cara. Muito legal. É, meu paciente. A maneira que ele faz, tudo é... Ah, legal. É legal o cara mesmo. Esse é um físico seco, tá bem? Ele é magrinho. Ah, então. Ah, ele é mago. O cara é forte. Não, ele tem 70 e poucos quilos, eu acho. Ah, ele foi 80 e pouquinho agora. Ah, é? Foi, foi. Ele... Não, está bem, porra. Estava assim. Agora, ele fez uma pequena cirurgia, está dando uma recuperada e daqui a pouco ele volta, mas isso aí é um cheio de... Algumas pessoas chamam ele de... Barra, os caras são foda. Chamam ele de Enéas, mas não tem nada a ver. Eu não acho que não tem nada a ver. Se botar um oclinho ali, o cara chama o dia de Enéas. Oi, Enéas. Como é que era o que ele falava? Meu nome é Enéas. Meu nome é Enéas. Meu nome é... Sérgio Enéas. Ele vai ver, ele vai ficar louco. Não, mas é dos nossos. O cara que mais pronuncia, o nome da minha loja ali é Verdun Premium Meats. O cara que pronuncia melhor, ele fala Verdun Premium Meats, né? Ele fala direto. Verdun Premium Meats, Verdun Premium Meats. Ele pronuncia bem, vai caramba, ele dá a risada. Mas é um cara... E tu falou que é dos nossos. Dos nossos. O paciente dos nossos. A Ful, a Ful. E aí... Ah, eu acho que é dos nossos, então. Eu gostei, mas é... Pode fechar o olho. Já é um estilo assim que ele... É, tu vai gostar. É, de boa mesmo. Combina mais que o meu. Vamos lá para o próximo, então. Aí, ó. Gabriel. Cara, o Kaminsky eu tenho... Eu não conheço ele muito bem e não posso opinar. Quer um pro Kaminsky eu não sei o que. Quem que é esse cara? Ah, eu vi ele outro dia. É. Claro, eu vi ele outro dia. Bota o Mick Jagger aí, bicho. Bota o Kit Richard, sei lá, porra. Eu conheci ele outro dia. Ele é amigo do Correia? Ele é médico também. Ele é médico também. Não, não. Eu acho que ele é farmacêutico. Eu acho que... Tá bom. Tá vendo? Eu não conheço o suficiente para falar, mas... Eu fui brincar com ele também, brinquei que ele apareceu. Parece o Enéas também. Eu falei brincando com ele. Tinha um de Enéas assim. Eu falei brincando com o cara. Ele é o Enéas mais bem nutrido, né? É, mas não é bem nutrido. Ele está mais forte. Ele estava numa polêmica aí ultimamente que eu não sei como é que é. Eu sei que ele é um estudioso também. Não posso opinar por ele. Eu também não conheço, cara. Então, vamos para o próximo. Aí, ó. Paulo Muzi. Mas é foda, né? Eu acho ele foda. Uma disciplina, um comunicador nato, um bom médico, pai de família, um businessman também. Cara, eu... Assim, não conheço ele pessoalmente, né? Mas pelo que eu vejo, né? Eu também gosto da forma que ele se comunica. Pelo que eu conheço, ele é dos nossos. Tá bom. Eu não conheço o cara também, mas eu tenho a impressão de que ele é um cara legal, um cara de valores, disciplinado. Baita craque, né? Assim, na comunicação, no mercado digital. Estão dizendo que... Então, desculpa, Guido, mas estão dizendo aqui na mensagem que deu. Estão dizendo que o Guido não mora no Brasil. Cara, não, pode ser. Não, mas o Muzi não, o Muzi, porra. Eu olho ele ali e tal. Eu, de novo, cara, eu tenho minhas preocupações com essa questão de vender a hipertrofia hormonizada. Eu tenho uma preocupação sobre isso. Então, a minha ressalva seria essa e pode ser por ignorância minha. Eu nunca parei para estudar isso demais. Mas eu tenho minhas preocupações em relação à questão de saúde mental, o valor que se entrega. Mas eu gosto da tua sinceridade. Porque isso é uma coisa até que dá para entrar depois. Terminal Quadro, que é... Essa hormonização mexe muito com o psicológico também. Cara, pode mexer, né? Mexe, mexe. E do ponto de vista, não só com o psicológico, como com o cerebral mesmo, assim, do ponto de vista neuroquímico e tal, né? Justamente. E vamos lá. Testosterona em excesso irrita o cara. Testosterona muito baixa também irrita o cara. Ah, Deus do céu. DHT alto, né? Que é o hormônio derivado da testosterona, irrita muito o cara, faz cair cabelo, pode ter a próstata. Então, tudo isso tem que estar muito bem equilibrado para não dar incrível na frente. Não, é isso. Eu acho que é o fisiológico, né? É o fisiológico. E de novo, com todo respeito a quem gosta da hormonização e de ficar fortão e patrofiado, agora, para mim, particularmente, não me agrada, eu não acho funcional, eu não acho bonito e eu me preocupo com a questão da saúde de longo prazo, entende? Então, a minha ressalva, sim, mas o cara é dos nossos. Tá bom. Paulo Musa é dos nossos. Vamos lá, próximo. Acabou, ele não avisou o último. Ah, não avisou o último. E agora tem um quadro para a gente finalizar aqui, que está muito legal o nosso papo, só que a minha mulher está me chamando, vou viajar amanhã. E o negócio é o seguinte, tem o nosso quadro aqui, que é o Manual do Cagalhão. Ei! O manual é assim, Anguido, para te entender mais ou menos assim, todos os convidados que vêm aqui têm direito a fazer a sua frase do manual. O que é o manual? O manual é as desculpas, né? Do dia a dia. Todo mundo sempre dá uma desculpa, eu sempre coloco como exemplo ali, é segunda-feira eu começo. Entendi. Quando a gente já ouviu isso aí, ou tu falou, ou já ouviu muito, né? Boa. Na segunda-feira eu começo, pode ser pela dieta, pode ser qualquer coisa, né? Eu entendi, entendi. Até uma consulta para a tua, na segunda-feira eu começo, sempre tem aquela desculpa, mas a gente chama o manual do Cagalhão. Se tu for chamar o manual, a gente fala assim, não chamo o manual aqui, aí a gente chama a página, que página é essa? A pessoa fala assim, segunda-feira eu começo, daí eu pergunto para o Rafa, Rafa, que página é essa? Aí eu falo, página 1. Essa é página 1, linha 1, certeza. E tem as pessoas que falam ali, Guido, Rafael dos Anjos, Marreta, cara de sapato, tem as pessoas que vieram aqui, todo mundo tem o direito a ser o manual, né? A incluir a sua frase no manual do Cagalhão. Sim, inclui a sua frase e vai ficar eternamente aqui com a gente. Legal. E pode ser tua fala, de repente tu chamou no manual várias vezes também, ou não, ou uma coisa que tu escuta muito no consultório, ou na tua vida, é contigo. Porque eu acho que um cara que Cagalhão fala muito, assim, tá? Isso, isso aí, do manual, é o manual do Cagalhão. É legal botar uns exemplos, né? Que tem a página 2, tem a página 3, passou muita gente aqui já. Ah, legal. Entendeu? Página 3, aí, ó. Rafael Cordeiro, Mário Reis, tem várias pessoas que passarão aqui que deram a sua... A sua frase, né? O seu manual. Vai, Rafa, quer, pode chamar, já tá pronto, já pode chamar a tua frase, como é que seria? O que tu mais escuta? Escuta muita coisa, puta, escuto isso demais. Cara, na época, nos treinos de Gil, quando tu encaixa posição num cara, aí ele parou, parou, parou. Então, nessa, que tu tá pronto pra finalizar o cara, ele quer te explicar a finalização. O cara quer, tu vai finalizar o cara, o cara manda tu parar pra te explicar a posição que tu tá... Essa eu tenho já, né? Essa eu não preciso de explicação, porque tu já tá tomando, né? Essa é boa, Rafa. Essa tem já. Mas já tem já. Explicar, explicar. Na hora de ser finalizado? É, tem. Cara, eu vou pensar em alguma aqui. Qual que tu, Guido, tu acha que... A culpa não é minha. Ah, a culpa já tem, eu acho também. Não, a culpa não é minha não. Eu ia dizer ali que a culpa é do vento. É, que foi ele que fez. Foi eu. Não conseguia estacionar o barco. A culpa não é minha, cara. A frase mais cargalhona de todas, eu acho que é culpa não é minha. Por exemplo, assim, como o cara fala... Ah, é que é isso. A culpa é mais uma postura e um posicionamento de vida. que é aquele cara que ele... Não assume. Ele não assume, ele justifica, ele entende que a falta de sucesso, de resultado da vida dele não tem a ver com ele. Então é mais nesse sentido que essa frase pra mim, ela resume... Então assim, a culpa não é minha, é aquele cara que é incapaz de poder assumir as responsabilidades pelos seus próprios atos, né? E ele revela que não tem autonomia nenhuma. Que a autonomia, ela implica em tu ser capaz de entender as tuas limitações. Óbvio que todos nós temos limitações. Sim. Ser capaz de entender os nossos pontos fracos, mas sermos capazes de nos responsabilizar pelos resultados da nossa vida. Claro, a gente não vai controlar se vai chover hoje ou não. Mas a gente pode saber o que faz chover, né, cara? Como a gente resolve a chuva dentro do que a gente pode. Então a culpa não é minha, pra mim quer dizer isso, assim. Boa, essa aí, hein? Que é o cara que ele não se responsabiliza pelas consequências, ele não se responsabiliza pelo estado em que a sua vida se encontra nesse momento. E ele é o cara que não vai evoluir, cara. Ele vai ficar se fudendo, ele vai ficar parado, ele vai ficar reclamando, ele vai ficar se queixando e ele provavelmente não vai mudar, ele não vai melhorar, ele não vai se transformar. Ah, adorei essa aí. Essa foi muito boa. Vamos botar, Ricardo. Bota lá. Já tem aqui o nome. Vamos botar lá. Vamos lá. A culpa não é minha, entre parênteses, pra gente lembrar, né? A culpa não é minha. E tem que botar entre parênteses alguma coisinha, assim, do que da... Acho que tá bem explicado. Tá bem explicado? A culpa não é minha? É uma... Não, ou pode não me responsabilizar. A culpa não é minha, é... A culpa não é minha. Ele digita assim, já percebeu? A culpa não é minha. Entre parênteses... É só pra... Quando a gente tiver, porque vai ter muitos, né? Pra gente lembrar, né? Então seria a culpa não é minha. Não me responsabilize pelos atos. Não depende de mim. Não depende de mim. Boa, boa, boa. E o legal é que toda pessoa de sucesso, ela tem uma coisa chamada, que é isso que o Guido falou, autorresponsabilidade. Ele é culpado pelo sucesso ou pela derrota na vida. Autorresponsabilidade. Aham, boa. Então assim, cara, todo profissional de sucesso tem que ter autorresponsabilidade, seja na família, seja nos business, no relacionamento e por aí. E ali a gente tem a Genitec, né, cara? Cara, que é a nossa empresa de biotecnologia. Tem lá uns 50 caras trabalhando lá conosco. E bicho, e aí como empreendedor, assim como gestor, cara, isso aqui é... Ah, puta que pariu, bicho. Isso aqui dá arrepio. Aquele cara, assim, o cara que não entregou, cara, a culpa não foi minha, não depende de mim. Putz, então a gente escuta bastante mesmo. Essa foi ótima, hein? Essa foi do coração. Foi boa essa aí. E aí, Rafa? Qual que vai ser a tua? Cara. Quando o cara tá fraco aqui, Guido, ó. Tô com zero por causa, né? O cara tá fraco, tá sem força. Meu Deus, cara. O que que eu escuto bem? É, o de segunda-feira é o primeiro, né? É, o de segunda-feira já tem, né? Já tem, o primeiro, né? Primeiro é linha, primeiro é parágrafo. Segunda-feira o começo é o mais tradicional. Tô começando numa quinta, né? É. É, tu começou numa quinta. É. Ele começou numa quinta, né? Eu tô tentando lembrar, pensar o que eu posso falar, mas a gente fazia um parênteses aí, pra dar um tempinho. Porque não me veio ainda nada, por uma... Dá um tempinho, dá um tempinho. É, você falou. Dá um tempinho, dá um tempinho, deixa eu pensar. Eu acho que essa eu já tenho. Dá um tempinho, deixa eu pensar. Tá aí, já deu, já deu. Dá um tempinho, deixa eu pensar. Eu acho que essa eu tenho, cara. Eu sei falar com meus pacientes, né? Porra, vai começar na segunda. Não, essa não tem. Dá um tempinho. Dá um tempinho, deixa eu pensar. Deixa eu pensar, puta. É aquela coisa assim, ó. Se tu tivesse um milhão de dólares pra ganhar hoje, numa quarta, ou na segunda-feira, quando é que tu queres ganhar um milhão de dólares? Hoje? Hoje. Então, por que tu vai deixar de cuidar da tua vida, vai começar a cuidar da tua vida na segunda? É, não tem. Começa hoje, cara. Começa hoje. Você falou pro paciente, começa amanhã, chegou a suplementação daqui a dois dias, começa daqui a dois dias, não precisa passar na segunda. É, segunda-feira é o mais tradicional, né? É bem tradicional. Botou? Dá um tempinho, deixa eu pensar. Boa, né? Ficou sem perdi. Acabou de... Acho que foi a primeira pessoa que botou na prática, fez o manual na prática. Dá um tempinho, né? Dá um tempinho, deixa eu pensar, ó. A gente fala assim, a gente fala assim. Parece um... A gente dá entre os amigos, né? O cara começa a falar, tu já tá aqui. Aí os dois aqui, ó, assim, a gente já faz assim, ó. Entendeu? A gente já entendeu, né? Entendeu? Bom, Guido e Rafael, queria agradecer muito a vocês. Foi muito legal o papo, né? Pra a gente saber um pouquinho mais dessa coisa também da cabeça, como é que... Do corpo, cabeça, essa junção, né? Que tem que ter as duas, a combinação, né? Que tem que estar na mesma linha, como eu sempre falei, pra ser um campeão, não só lutando, mas um campeão na vida, né? Porque tem que ter esse equilíbrio, né? Às vezes o cara tá muito bem no trabalho, mas não tá bem em casa, ou ao contrário, não tá bem em casa, mas tá bem no trabalho, e assim vai indo, né? Tem muitas coisas que acontecem, e foi muito bom esse papo com vocês, com especialista, né? Faixa preta no assunto, né? Corpo e mente. Muito obrigado. Bom, foi um grande prazer conhecê-los a todos. Me senti honrado e, sim, muito feliz. Fiquei muito adrenalizado quando entrei aqui. Legal, legal. E eu sempre gostei muito, assim, do teu estilo, do teu temperamento, do teu posicionamento, e a gente, estando aqui presente junto contigo, a gente vê que é de verdade mesmo, né, cara? Então, muito bacana, me senti muito confortável. Parabéns pela iniciativa, Ian. Obrigado pelo convite. E é sempre legal, né? Quando a gente tem a oportunidade de vir aqui entregar conteúdo relevante, conversar sobre assuntos relevantes, que espero que tenham impactado e ajudado as pessoas que estão nos ouvindo. E essa integração corpo-mente é o que há, né? E é interessante porque, cara, se a gente vai ver lá os gregos, os... Lá os gregos, os egípcios antes, os caras já conseguiam identificar situações de estresse, de ansiedade. Olha só que loucura. E a receita dos caras, meu, sabe o que era? Era ir pra uns lugares lá, tipo umas clínicas deles, pra dormir bem, comer bem, fazer atividade física e relaxar. Olha só. A receita não é nova, brother. Instituto Galacini, põe. Não é? Viu só, cara? Mas é verdade? É verdade, cara. A receita não é nova, brother. Agora, botar isso em prática... E hoje com os recursos que a gente tem na medicina, né, cara? Cada um dentro das suas áreas. Com as informações todas, né, hoje em dia. Então a gente tá aqui pra integrar, né? E eu sou muito fascinado ali pelo mundo da luta, pelo mundo dos esportes. Acho que tem um representante de ouro, assim, desse mundo, cara. Obrigado, meu, obrigado. Com o teu posicionamento, com os teus valores. Feliz de ouvir. Obrigado. Rafa? Cara, obrigado pelo convite, né, meus queridos, né? O Ião Verdum. Verdum, impressionante, né? Eu falo muito, né? Impressionante. Ele me invita, né? Obrigado pelo convite, cara. Um prazer ser médico de vocês, ter vocês como amigo, cara. E do satisfação de te conhecido, cara. Pô, cara fantástico também. Dos nossos, dos nossos. Não, dos nossos a ful. A ful. A ful. A ful que alívio. A ful. Porra, caralho. A ful. E, cara, tamo junto. Pode contar comigo, né? Eu me preocupo muito contigo, contigo, com os meus pacientes e si, né? Eu tenho uma empatia muito leve pra vocês. E, cara, espero continuar honrando vocês como amigo, como médico aí. Tamo junto. Valeu, valeu, valeu. Obrigado, Ião, por estar aí com a gente também. Tamo junto. Quer falar alguma coisa? Não, fica à vontade. Não, pode dizer. É nossa, é nossa. Eu sou a parte mais quieta, eu só te controlo pra falar menos, né? Valeu, valeu, valeu. Obrigado a vocês. Luan, obrigado. Obrigado, mais uma vez. Obrigado, cara. Tamo junto. Mais uma vez, doctor. Tchau, tchau.